Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindo, obrigada por estar assistindo mais um evento revolucional. Essa semana a gente está cheio de novidade, temos vários palestrantes, vários convidados, e hoje a gente está aqui com um convidado super especial, Paul vai dividir suas trajetórias de vida, conselhos, falar várias coisas para a galera, dá um oi aí, Paul! Oi! Oi, pessoal! Temos aqui também o Giovanni Kozowski. Oi, pessoal! E Gustavo Ribeiro. Oi, gente! Então vamos lá, vamos começar. Paul, eu queria, primeiramente, para começar, desde o começo, eu quero que você conte sua história, sua trajetória. você disse que foi um menino de cidade pequena, eu quero que você conte tudo isso, até você chegar onde você está hoje, que eu acho que a galera quer saber. Então vamos lá, Paul, manda ver. Então, oi, Thaís, obrigado, obrigado, pessoal, primeiro pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente agora. Então, primeiro eu vou fazer esse workshop, eu acho que eu vou falar um pouco da minha trajetória, assim, eu tenho, hoje eu tenho 25 anos, mas eu comecei com essa paixão por cinema, essa paixão por arte, desde, acho que eu tinha 15 anos quando eu comecei a me interessar por isso, então vou contar um pouco dessa trajetória, de como foi sair do interior de Minas e depois passar por várias profissões, trabalhei como publicário, trabalhei como videomaker, trabalhei como motion graphics e hoje eu trabalho aqui no Canadá com efeitos visuais. Então, vou começar a falar um pouco de onde eu comecei, eu sou, eu nasci no interior de Minas, em uma cidade, tecnicamente eu sou Menino da Porteira, e eu nasci... Então vamos lá, Paul, como foi o início do Menino da Porteira até o Menino da Skyline do Menino da Porteira, então, como eu falei, eu nasci numa cidade bem pequena no interior de Minas, depois minha família mudou pra outra cidade, menor ainda, que era no outro, se chamava Almenara, na verdade se chama Almenara, é uma cidade perto ali da Bahia e muito longe da capital, muito longe de qualquer centro, centro urbano, então assim, eu vivi minha vida inteira lá praticamente, dos 3 anos aos 18, e morando ali na cidade pequena, sem muito acesso à tecnologia nem nada, foi bem complicado no início, assim, eu lembro que meu primeiro contato com o cinema, na verdade, meu contato com o cinema, eu vi muito, assim, assisti filmes, principalmente da Disney, que meu irmão, ele gostava muito daquelas fitinhas, sabe, aquelas fitinhas verdes que a gente comprava nas marcas de revistas, e, pois é, minha mãe comprava todos os filmes da Disney, eu assisti todos por causa dessas fitas, e, assim, eu gostava pra caramba dos filmes, aí eu fui, tipo, comprava aqueles verdes de um real no camelô, sabe, porque era a única forma da gente ter acesso a alguma coisa de cinema, e o engraçado é que eu, a primeira vez que eu fui no cinema, eu acho que eu tinha 16 anos, 17 anos, então deu muito pra ir no cinema mesmo, de verdade, e eu lembro que foi uma espécie incrível, mas, mesmo não tendo ido ao cinema quando eu era, quando eu era novo, eu tava sempre empolgado quando eu assisti um filme em casa mesmo, sabe, então, assim, eu criei um, não sei porquê, mas eu criei uma paixão por filmes western, filmes de para oeste, e foi aí que nasceu a primeira ideia relacionada ao cinema na minha vida, que foi quando eu tinha, aos 15 anos, eu tava no primeiro ano no colégio, eu tive uma professora que, assim, eu devo muito da minha vida, ela devo, assim, se eu tô aqui hoje, eu falo pra ela até hoje, é por sua causa, o nome dela é o Meniz, e eu lembro que ela passou pra gente na sala de aula um trabalho de fazer uma peça de teatro, então, assim, eu vou fazer uma peça de escola, coisa besta, de fazer uma peça de teatro, blá, 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 e eu não sei da onde eu tirei a ideia de fazer um filme, fazer um curta, né, em vez de fazer a peça, e quando eu dei essa ideia pros meus amigos, eu tinha um grupinho de amigos nerdzinhos, que era gordinho e tal, assim, tinha um grupinho dos nerds que era oprimido pela sociedade, eu tinha esse grupo de amigos, eu falei com ele, gente, vamos fazer um filme, vamos fazer um filme, vamos pegar a câmera do meu pai, tipo aquelas câmeras de VHS, e vamos gravar, vamos gravar o filme e tal, aí no início todo mundo deu uma risada, falou assim, haha, não, aí eu falei, tá, aí naquele mesmo dia eu fui pra casa, eu lembro desse dia até hoje, eu fui pra casa, peguei o nerd e comecei a escrever o roteiro, sozinho, aí eu comecei a escrever o roteiro e tal, aí no outro dia eu já tava com o roteiro pronto, eu tava com o roteiro, assim, de umas 5 ou 6 páginas já, com escritinho, todas as falas bonitinhas, e já tinha traduzido pro inglês, porque a peça teria que ser em inglês, aí eu mostrei pra eles e falei assim, aqui galera, aqui o filme nosso vai ser esse aqui, aí todo mundo olhou assim e tal, mas eles gostaram da ideia, eles falam assim, velho, vai ficar do caralho e tal, vamos fazer, então quando eles falaram isso, eu fiquei mais empolgado ainda, sabe, porque eu vi que eles tinham gostado da ideia, então a gente começou a botar em prática, então eu acho que nesse momento, nesse, eu falo que esse momento da minha vida foi um momento que transformou minha carreira inteira, sabe, porque, e assim, eu vou falar aqui já, que eu nunca fui uma criança artista, tipo, só aquelas crianças que desenham desde pequeno, que o pai leva no museu, que, sabe, nunca tive nada disso, nunca tive, eu sempre brincava na rua, sabe, eu fazia coisa de menino, corria, sabe, tipo, eu não tive uma infância muito artística, mas eu sempre assim, assistia bastante filme, igual eu falei, li bastante livro, mas não era um artista, então assim, esse evento na minha vida, por causa dessa aula que eu tive que fazer esse trabalho com pessoal, mudou minha carreira inteira, e o engraçado assim, quando a gente estava produzindo esse curta, que foi um filme, é um curta que a gente criou, que se chama Rockefeller City, eu vou até mandar o link pra vocês depois, vocês colocaram no site. Ai, que legal. Ai, irado. Acho que você me mudou esse, não? Foi o primeiro, né? Isso é? Não era um que... Cara, foi, foi o que eu participei. Eu sou ligado, eu vi esse. Ah, tá no... tá no... tem até trailer, cara, pra você ter ideia. Mas... Mas aqui são algumas imagens da época que, tipo assim, por mais que era uma coisa bem caseirona mesmo, assim, eu... a gente levou muito a sério, sabe? A gente levou muito a sério a figuração, a gente levou muito a sério a tudo, sabe? Por mais que, beleza, as arminhas eram de brinquedo, mas você pode ver que a gente teve um cuidadinho com a roupa, sabe? A gente foi atrás, a gente... e também o fato de a gente morar na cidade bem no interior, e era muito quente, minha cidade era muito quente, era tipo 40 graus na sombra, sabe? Caraca! Então, o filme de faroeste era bem propício, assim, sabe? Então, os cenários eram maravilhosos, assim, sabe? Então... Aí a galera animou, sabe? A gente começou a tirar foto, a gente começou a já arrumar locação, a gente foi pedindo ajuda a todo mundo pra emprestar roupa e tal. E isso foi muito importante, assim, ter esses amigos que me ajudaram e tal. Então, o primeiro abraço pra eles aí, se vocês tiverem a ouvir a gente. Tá até uma foto aqui, quando a gente apresentou... Aqui é a cidade, aqui dá pra vocês verem como é que era o clima lá. Caraca! Bonito, bem bonito. Isso é na... Tá dando pra ver tudo? Tá. Isso é onde mesmo? Isso é no nordeste de Minas, é Almenara. Caraca! Lindão. Então, assim, vocês verem que o cenário já era bem propício, né? A fazer isso. E aqui também tem... Aqui foi o dia da apresentação desse trabalho. Foi quando a gente apresentou na escola. Esses são os meus amigos que fizeram o trabalho comigo. E... E a gente... Tipo assim, naquela época, na minha cidade, não tinha nada perto disso, sabe? Assim, ninguém nunca ia pensar que alguém ia fazer um filme, sabe? Numa cidade dessa. Assim que eu terminei o curta, eu convoquei a escola inteira pra assistir. Eu fui lá, conversei com a diretora e falei, por favor, tem como você passar isso pra alguém assistir. E... Aí eu pensei que ele ia passar, tipo, umas 10 pessoas, sei lá. Mas ela fez um evento pro filme, entendeu? Então, ela... Ai, querido! Aí, tipo assim, eles juntaram 200 pessoas no afiteatro na escola. E... Aí eu mandei fazer um cartaz pro filme, sabe? Um cartaz de verdade e tal. Com nossas fotos, nossos nomes e tal. E... Aquele dia... Esse dia que eu tô mostrando pra vocês foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, assim. Que eu via todo mundo, tipo, batendo palma ali em pé, sabe? E... E... E também isso é outra coisa que eu queria falar também. É que bem nessa época, antes da gente terminar o filme e ser o sucesso que foi na época, muita gente criticou a gente, sabe? Quando a gente tava no meio do caminho terminando o filme, a gente teve muita dificuldade. Então, assim, muita gente criticou a gente, falou que não ia dar certo, que... Que era uma ideia idiota, sabe? De fazer um filme e tal. Mas foi aí que aquela professora que eu falei no início, ela virou pra mim e falou assim, Pô, se você não fizer o que você acredita, você nunca vai conseguir fazer nada. Se você apenas ouvir os outros, você nunca vai conseguir terminar nada na sua vida. E... E quando ela me falou aquilo, eu falei, cara, é verdade, sabe? Eu tenho que ir até o final com isso, assim. E aí, quando eu terminei esse filme, o Rockefeller City, a gente terminou o filme, apresentou ele, foi o início de tudo pra mim, sabe? Então, depois que eu terminei esse filme, igual eu falei, bem caseiro e tal, eu comecei a investir nisso. Eu comecei a estudar aí em casa mesmo, na internet, comecei a procurar coisas de edição de vídeo, né? Então, eu sempre estava interessado em contar histórias. E ao mesmo tempo que eu queria fazer umas coisas pra mim, que eu fazia vários testes, sabe aqueles testes de explosão, After Effects e tal? Comecei a fazer várias coisas desse tipo. Mas também eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Por mais que era, tipo assim, 25 reais pra um vídeo de meia hora, era dinheiro que eu estava ganhando, sabe? Que eu lembro que uma coisa que aconteceu foi que um amigo meu, ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu vi o vídeo com certeza lá do Faroeste e eu quero te falar uma coisa. Eu quero pedir uma menina em namoro e o aniversário dela está chegando. Eu queria saber se tem como você fazer um vídeo pra mim pra falar o quanto que eu gosto dela, pra passar no aniversário dela. Aí eu falei, claro, beleza. Pô, o cara me fez, tipo, gravar com umas 30 pessoas, sabe? Tipo, fui na casa de todo mundo gravar esse vídeo. Nessa época eu já entendia mais que depois desse primeiro filme eu comecei a estudar. Igual eu falei, edição, gravação. E eu comprei uma camerazinha. Minha mãe comprou uma câmera pra mim, uma menorzinha assim, que na época era uma coisa enorme. E eu comecei a fazer esses vídeos assim pra ganhar dinheiro, né? Aí eu pedia, tipo assim, o cara me pediu um vídeo meia hora e me pagou 25 reais. Só que pra mim eu tava aprendendo, sabe? Foi uma experiência. E o engraçado é que eu não aprendi com isso. Porque depois eu fui cobrando, tipo, a mesma coisa. Eu cobrei, tipo, 50... Não, mentira, eu aumentei. Eu cobrei 50 no segundo vídeo. Que teve uma hora. Mas... Ah, mas aí foi proporcional. Mas assim, tudo pra mim eu considerava... Não, foi. Eu era muito esperto, como você pode ver. Só que aí... Então, assim, depois dessa parte de cobrar e ir aprendendo, eu comecei a fazer outros vídeos. Outros vídeos melhores. Que foi aí que surgiu o Rockefeller City 2. Que é esse aqui. Que foi a continuação do primeiro filme. Ó, você viu? O filme tinha até continuação, cara. Lá. 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 E tá vendo? Aqui eu tava com a câmerazinha que eu falei. A câmera profissional lá. E... A gente... De novo. Tinha caracterização e tal. E... Né? E nesse segundo... Tinha. Porque no primeiro só tinha homem, né? Tipo... Teve um cara que fez uma coisa de todos os... Os... Outros personagens, né? E... Como ele não sabia falar inglês, Eu só falava The Books on the Table. Aí a gente colocava a legenda depois, entendeu? Só que esse filme aqui, ele nunca saiu. Ele acabou nunca saindo. Porque eu nunca tava satisfeito, assim, com... Com o resultado, sabe? Mas tudo isso foi um aprendizado pra mim. Sabe? Eu fui aprendendo, 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 aprendendo... Até que no final do meu terceiro ano no colégio... Eu... Eu decidi que eu queria... Trabalhar com vídeo. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E... Só que o problema é o seguinte. Eu... Eu teria que sair da minha cidade, no interior, pra morar na capital. Porque eu fui pra Belo Horizonte, né? Só que aí, quando chegou na época de escolher o que eu queria fazer... Ah... Tava muito complicado, porque... Em Belo Horizonte, ou você faria... Ou eu faria cinema, né? Ou então eu escolheria alguma outra coisa que tinha a ver com vídeo. Então eu pensei assim... Cara, se eu escolher cinema, eu vou passar fome. Sabe? Eu vou morrer. E tipo... Já tava... Já tava complicado explicar pros meus pais que eu queria fazer publicidade. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo passa nessa área, assim, artística, né? Ah... Mas... Eu vi que publicidade seria o melhor lugar. O melhor curso que eu poderia fazer. Que poderia me dar outras opções. Então... Eu fui lá e passei na PUC. Na PUC Minas. A IBH. Aí, o que que eu fiz? No meu primeiro ano na PUC, Eu já fui atrás de qualquer coisa que tivesse relacionado a vídeo, sabe? Eu não queria ser publicitário, sabe? Eu entrei lá com os meus objetivos. Então, é uma coisa que eu queria falar pra vocês também, assim, quem tá ouvindo a gente. Uma coisa que eu queria passar. É... É pra você começar a pensar no que você quer, sabe? Começar a ver o que você gosta. E não importa o caminho que você vai ter. Eu acho que se você tiver um objetivo, um foco lá na frente, Mesmo se você fazer uns caminhos, assim, um pouco longos e tal, No final vai dar certo. Porque, igual eu falei, todos aqueles momentos que eu ia lá atrás, no interior. Eu... Igual eu falei, eu fiz vídeo por 25 reais e tal. Todos eles, eles foram me dando a bagagem, sabe? Eu comecei a aprender a cobrar, né? Pra começar. Eu comecei a saber lidar com cliente. Por mais que era... Tipo, eles nunca quiseram me pagar, mas... Enfim, eu aprendi a lidar com pessoas, né? Então, assim, todos esses eventos da vida, eles vão adicionando uma bagagem pra você. Ah, eu queria até falar uma coisa que aconteceu quando eu tava lá no interior ainda. Quando eu tava fazendo aquele filme lá, o Rockefeller City, A gente saiu na rua pedindo patrocínio pro filme, sabe? A gente foi nas lojas. E aí, tipo assim, eu tinha um roteiro, cara. Tipo, esse roteiro tinha umas 30 páginas. Tinha nome, tinha as falas, tinha tudo bonitinho. E eu apresentava pros caras das lojas e pedia uma grana, assim. Aí eu mostrei o primeiro, falei nosso objetivo. E só teve um cara que deu 50 reais. Mas eu acho que deu 50 reais pra gente sair da loja dele. Mas eu lembro muito bem de um cara que virou pra mim e falou assim, Isso é a maior besteira da sua vida. Por que você não vai arrumar um trabalho de verdade, sabe? Ele falou isso pra gente. Aí eu fiquei, pô... Fiquei mó chateado, mas foda-se. E teve outro cara também, lá no interior, Que era o único cara que mexia com vídeo na cidade. Sabe aquele vídeo de casamento? Que ele gravava com aquele sangã na cara, sabe? Aquela luz na cara? Sim. Então ele era o único cara, Se provavelmente eu não assisti isso, vai saber quem é ele. Ele era a única pessoa que tinha uma empresa de vídeo na cidade. Eu lembro que eu fui lá, uma vez no estúdio dele, E eu pedi pra poder ajudar ele. Falei, cara, aqui não tem ninguém que eu possa aprender. Tem como aprender com você, tem como acompanhar você de graça. Não precisa me pagar nada, eu só quero ir nas produções que você tá. Só pra aprender a usar câmera, só pra aprender a editar, não sei. E ele foi muito grosso comigo e falou que não, não, nem a pausa, louco. Sabe? Ele foi muito grosso e mandou pra eu vazar, assim, sabe? E... E, de novo, eu fiquei muito triste na hora, chacheado e tal, Porque eu queria só aprender, não queria mais nada, sabe? Mas eu tomei isso como um empurrão, sabe? Eu falei assim, cara, eu vou mostrar, não pra ele, mas eu vou mostrar pra mim mesmo que eu mereço, sabe? Que eu quero, que eu vou alcançar meu objetivo. Então, voltando lá pra faculdade agora. Então, na faculdade, no meu primeiro semestre, eu já fui atrás do laboratório de vídeo da faculdade, da PUC. E sabe o que me deu o meu primeiro estágio na PUC? Foram justamente os vídeos que eu fiz lá atrás. Então, assim, eu cheguei pro pessoal do laboratório que eu fiz, que eu tinha muitos vídeos já, assim. Eu bati na porta e falei, cara, o cara que trabalhava lá hoje é grande amigo meu hoje, assim, amigo mesmo, de verdade. O nome dele é Capela. Ele, tava ele lá e outros dois amigos, que hoje são meus amigos. Aí eles olhavam pra mim, tipo, eu tava... Sabe aquela que aquele menino vai pedir esmola, assim, na casa dos outros? Eu cheguei lá e falei, cara, toma esse USB aqui. Aí eu tinha todos os curtos e tal. Aí eu fiquei do lado esperando que ele fosse assistir. Eu falei, cara, não assisti, agora não vai embora, depois eu te falo. O que que deu? Mas depois ele me contatou muito, muito feliz. Falei, cara, eu fiquei muito impressionado com o seu trabalho. Você é muito novo, né? Porque eu tinha 17, 18 anos. Você é muito novo, você já fez bastante coisa e tal. Então, vem, tipo... No semestre que vem, você vai entrar aqui com a gente. Com certeza. Porque tinha um processo de seleção também, sabe? E... E nessa mesma faculdade, o cara que mudou a minha vida também. Que o nome dele é Marcos Palma e que ele foi meu professor de audiovisual. Lá no primeiro semestre da PUC. E... No último trabalho dele, ele pediu pra fazer um comercial. Um comercial gravado. E ele falou comigo assim... Eu falei, eu fui pra ele, meu sonho era trabalhar no laboratório de audiovisual. E ele falou, bom, se você me impressionar com o seu trabalho final, eu te dou a volta. Aí... Aí eu tomei aquilo como um empurrão, sabe? Tipo, eu falei assim, eu vou fazer o melhor vídeo da minha vida até hoje, não sei o que, sabe? E... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tenho as fotos da época. Aqui. Tá. Então esse aqui foi a gravação do vídeo lá. Aí a gente gravou um videozinho que era sobre um... É tipo um Nutella falso, sabe? Que chamava talento cream na época. Nem sei se existe, mas... Ah... Então era um videozinho maior... Tipo, eu tinha que fazer um vídeo com esse produto. E... No dia da apresentação, a gente foi muito cuidadoso com tudo. E o Marquinhos, né? O Marcos Palma chegou pra mim e falou assim, cara, a vaga é sua, sabe? Então... E assim, de novo, mais uma realização, sabe? Eu falei, porra, tipo, agora é a hora, sabe? Agora é a hora de pegar essa oportunidade e transformar ela em frutos. Só que é engraçado, assim, de novo, voltando pro foco da palestra, explicando assim... Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não queria trabalhar com comercial, sabe? Não era meu primeiro objetivo. Meu primeiro objetivo era o quê? Era ser diretor de cinema, sabe? Eu queria ser um diretor de cinema lá, quando eu morava em Almenara. E comecei na faculdade, eu comecei a fazer de comercial, sabe? Aí eu comecei a me interessar por direção de comercial, sabe? E o Marquinhos, o Marcos Palma, ele era um diretor de comercial. Então eu olhei pra ele como uma figura, assim... Ele vai ser meu exemplo, sabe? Então eu consegui ele, vou abraçar ele e vou aprender. E quando eu entrei nesse laboratório, eu comecei... Foi outra parte da minha vida que eu aprendi, assim, como nunca aprendi antes na minha vida. Conheci pessoas maravilhosas que foram meus... Que foram meus chefes lá, sabe? E trabalhei com pessoas também. Porque a gente atendia os alunos da faculdade. Então eles vinham pra fazer vídeos e a gente editava pra eles. Fazia motion graphics, essas coisas. Então eles ensinavam muitas coisas, assim. E era barra pesada, assim, às vezes. Porque a gente não ganhava muito bem no início, sabe? Primeiro que eu comecei trabalhando voluntariamente. Porque eu não recebia. Mas em nenhum momento eu tava reclamando, sabe? Eu tava aprendendo, sabe? Eu tinha 18 anos e já tava estagiando na faculdade. Então... Eu aprendi muito e... E outra coisa que eu fiz foi experimentar bastante, sabe? A coisa que eu mais fiz na faculdade foi experimentar. Aqui tem algumas fotos da época. Isso aqui era tudo lá no estúdio da faculdade. Então dá pra ver que, tipo, a gente fazia produções e tal. A gente fazia vídeos. Isso aqui é um grupo de amigos, então... Daí também a gente fazia isso. Então aí você tava envolvido desde a filmagem até a pós-produção do vídeo. Isso, isso, isso. Então assim, eu fazia produção, né? Produção, pós-produção, edição... Meu Deus, olha esse cabelo. Mas... Então assim, esse é o legal, sabe? Que eu fazia desde a produção... Também tinha externas que eu fazia. Às vezes eu ajudava a galera, assim. Às vezes nem era vídeo meu, sabe? Igual esse pessoal aqui são grandes amigos meus hoje. Eu ia pra eles... Eles eram de dois semestres acima do meu. Mas eu ia pra... Eu aprendi muito com eles, que eles eram muito fodas, assim. E são muito fodas. E eu sempre ia com eles, sabe? Então eu acabava aprendendo com o pessoal mais velho e mais experiente também, né? Então aqui vocês podem ver, sabe? Tipo, ajudando no making of. E outra coisa que eu fazia bastante também eram experimentações com fotografia, sabe? Porque como eu comecei a trabalhar com vídeo, eu comecei a experimentar com foto. Comprei minha camerazinha de tirar foto e tal. Aqui outras produções. Mais fotografia. Eu estou usando colarzinho. Então aqui são fotos que eu já estava experimentando também, né? Tipo, tirando fotos. Ai, que legal. E até experimentação aleatória, sabe? Tipo, auto-exposição, auto-exposição e tal. Aqui mais produções. Pois é, esse aqui é o pessoal que trabalhava comigo no laboratório lá e tal. E esse cara aqui, ó. Ele é o Toninho. Ele sempre falava uma coisa que até hoje eu uso na minha vida, assim. Que ele falava, produção é tudo, sabe? Produção é tudo. E isso você pode traduzir em vários aspectos, sabe? Tudo que você vai fazer você tem que se preparar, sabe? Se você não se prepara, vai ser uma coisa bagunçada, não vai ficar bom. Então, até por exemplo, eu vim aqui hoje, eu estou aqui no workshop e eu me preparei para fazer isso, sabe? Eu preparei as fotos, eu notei o que eu tinha que falar. Por mais que eu estou me bagunçando bastante. Mas, ele, essa frase dele traduz muito, assim, o que é importante, sabe? E eu sou muito grato a ele por isso. De novo, gravando, gravando. Então, assim, resumindo a faculdade, foi isso. Foi experimentar pra caramba, sabe? Aquela coisa da prática aliada ao conhecimento. Por mais que eu estava praticando bastante, igual eu falei, eu estava sempre estudando. Eu estava sempre procurando novas técnicas. Eu aprendia com as pessoas ao meu redor. E outra coisa que eu aprendi foi ter humildade para admitir que eu não sei, sabe? É uma coisa que eu aprendi já no início, assim. Porque quando eu vim do interior, no interior eu era a única pessoa que sabia aquilo que eu sabia. Eu era aquela pessoa assim, ah, o Paul é o cara do vídeo, sabe? Quando eu cheguei na faculdade, eu não era mais o cara do vídeo, porque todo mundo lá era o cara do vídeo, sabe? Então, eu falei, assim, eu tive meu ego esmagado, assim, sabe? Eu falei assim, olha, você é bom? Deixa eu te mostrar o que é bom aqui, ó. Você não é nada. Essa coisa de ter humildade, sabe? Isso eu aplico em tudo que eu estou fazendo hoje. E foi lá na PUC que eu aprendi a primeira vez, assim. Foi muito engraçado, porque meus primeiros meses no laboratório foram tenso, sabe? Porque eu achava que eu sabia mexer com câmera, igual eu falei, ah, eu sou o cara do vídeo. Cheguei lá, poxa, tipo, mexer com câmera é complicada, mexer com produção difícil, sabe? Aluno chato. Então, assim, eu abaixei a bola pra caramba e só fui aprendendo aí, sabe? Então, tá. Então, chegou um ponto no laboratório que eu falei assim, cara, eu já aprendi bastante aqui, eu acho que vou procurar outras oportunidades. E eu fiquei no laboratório por alguns meses, por alguns anos. Eu fiquei lá dois anos no laboratório de vídeo, até que eu recebi uma oportunidade na Record, Record Minas. E o engraçado é que eu consegui um emprego lá, de 1º de abril foi a entrevista. Eu falei, caralho, isso é mentira. Isso é mentira. Mas, mas eu fui, eu fui, eu falei, ah, deve ser não. O e-mail tava, eu tava meio desconfiado assim, mas eu cheguei lá, né, que, sério, eu achei que era muito mentira, eu cheguei lá e falei, é aqui mesmo, tenho certeza. Mas, aí comecei a trabalhar numa grande empresa. E trabalhar numa grande empresa, no início eu fiquei, porque assim, igual eu tô falando, eu sou no interior, gente, eu sou muito matuto, sabe. Eu era muito matuto, assim, até hoje eu sou. Eu sou muito mineirão, mineiro, sabe, interiorzão. E eu tava trabalhando na Record, sabe, tipo, eu fiquei deslumbrado, igual menino pequeno, sabe. Falei, gente, eu tô trabalhando na televisão, sabe, tipo, que isso. E o que é engraçado, por causa desse evento que eu comecei a trabalhar na Record, ó, minha mãe, meu pai e minha família começaram a achar que eu era jornalista. E o que é engraçado, porque, eu vou contar isso, isso aconteceu na frente, mas vale a pena contar agora. Minha mãe fez uma, quando eu formei na faculdade, minha mãe mandou fazer uma faixa pra mim, falando assim, parabéns, Paulo, pela formatura e tal. E colocou lá na porta da minha casa, assim, uma faixa gigante. E nessa faixa, ela colocava parabéns pela sua formatura em jornalismo e publicidade. Aí eu... Aí eu cheguei lá e falei... Pois é, mãe. Só que eu não desmenti, sabe, eu não desmenti. Então, meu pai, eu acho que até hoje ele acha que eu sou jornalista, sabe. Eu acho que ele tá aqui achando que eu tô trabalhando em algum jornal do TV por aqui. E eu acho que isso se deve muito por causa da Record, sabe. Eu trabalhei lá e todo mundo falava, ah, Paulo Henrique tá na TV, né. Então, assim, na Record, de novo, eu conheci muita gente bacana, conheci muita gente foda, aprendi muito com ele, sabe. E as coisas que eu tirei dessa experiência na Record, e depois eu trabalhei no SBT também, lá em BH, que é um afiliado da SBT. Eu trabalhei quase ao mesmo tempo, em um certo tempo, em um certo momento, eu trabalhei nas duas... É engraçado. Tipo, sair de uma... Tipo, um corrente... É muito delírio. Mas o que eu aprendi trabalhando em empresa grande, assim, é que essas empresas, elas acabam sendo um pouco muito formais, sabe. Elas acabam sendo muito, sabe, certinho e tal. Então, aprendi assim, não seja abduzido pelas grandes empresas, sabe. Tipo, tome cuidado pra não ficar... Virar, sabe, um zumbi, né. E aprendi isso, assim, sabe. Aproveite e tire tudo que você puder, sabe. Deixa jogar, mas não se torne um zumbi, né. E isso vale pra várias coisas, não só pra grandes empresas. Às vezes, pequenas empresas têm o mesmo esquema e tal. E aprendi outra coisa também. Seja... Seja sempre um dos piores. E aprenda com os melhores. Essa frase é um pouco... Assim, no início é um pouco complicada de explicar, mas... É basicamente... Se você... Eu ouvi essa frase uma vez numa palestra que o... Esse cara fala o seguinte. Se você é o melhor profissional em um lugar, demita-se, sabe. Tipo, tá na hora de sair. Por quê? Porque basicamente, se você é o melhor naquele lugar, você nunca mais vai aprender, sabe. Você vai ficar numa zona de conforto, porque você vai sempre, sabe, ficar ali. Não vai ter ninguém pra você falar, poxa, vou aprender alguma coisa com esse cara, sabe. Então, assim, é um pouco exagerada a frase, mas é só pra entender, assim. Sempre procurem aprender com alguém. Sempre procurem trocar experiências, pegar, absorver coisas, sabe. Seja um sanguessuga, mas um sanguessuga de uma boa forma, sabe. Tipo, troque experiências, né. Tipo, compartilhe o que você sabe e absorva. E outra coisa também é enfrentar críticas destrutivas. Essa é uma coisa que foi bem complicada pra mim, porque quando eu tava saindo desse emprego da Record... Eita, eu não devia ter falado o nome. Mas, teve uma outra pessoa nessa empresa que me falou coisa que falou assim, você nunca vai ser um cara de criação. Você nunca vai ser um criativo. Você nunca vai ser um artista, basicamente. Ele falou, você vai ser no máximo de produção, sabe. Você não acha que você vai ser criativo. E, pra mim, foi um impacto muito grande, sabe. Porque, eu já tava construindo uma carreira mais velha. Eu tava com meus vinte... Deu mil e vinte anos. Quase vinte. É, meus vinte e um, mais ou menos. Então, assim. Eu já tava construindo uma carreira e foi um impacto muito forte pra mim, sabe. E... Mas, de novo. Tive o apoio da minha família, dos meus amigos e todo mundo. E continuei seguindo em frente. Inclusive, os grandes amigos da Record lá, que são meus amigos até hoje. A gente tá rindo disso hoje, sabe. A gente ri dessa situação. Porque o cara que falou isso foi demitido. E... Mas, enfim. Ah... Depois de trabalhar com... Trabalhando na Record e na SPT, igual eu falei. Eu... Cara, eu não sei o que aconteceu. Eu tava... Ah, sim. Eu trabalhei na SPT, mas eu trabalhei na produtora do SPT, sabe. Então, a gente fazia comerciais. E quando eu comecei pra trabalhar na... Nessa produtora da SPT, foi o meu professor. O Marquinho, você lembra? O lá do primeiro período. Ele me chamou pra ser assistente de direção dele. Sabe. Por um tempo. E, cara. Foi nessa hora que eu falei. Minha carreira é essa, sabe. Vou ser diretor. Sabe. Vou começar como assistente de direção e vou ser diretor. Um dia. Só que eu comecei a seguir... Aí eu comecei a seguir ele em produções, sabe. Aí eu começava a acordar cedo. Acordava 4 horas da manhã. Eu tinha que lidar com... Com ator, com produção e tal. E comecei a... Foi aí que eu percebi que aquilo não era pra mim, sabe. Que eu não gostava daquilo. Que eu não tinha tesão naquilo mais. Talvez eu já tive em algum momento, mas eu não tinha mais. Então, eu falei. Cara. Quer saber? Não. Sabe. Então, é isso. Outra coisa que eu queria falar. Assim. Nem sempre o que você acha que é seu sonho, é seu sonho. Sabe. Então, assim. Por isso que você tem que sempre experimentar e ver se vai dar certo ou não. Sabe. Porque às vezes você fala. Poxa. Eu quero ser um astronauta. Aí você rala pra caramba pra ser um astronauta e chega lá em cima no espaço. Porra. Eu tô passando mal. Sabe. Aí você... Tipo. Sabe. Essa foi uma comparação bem estranha. Mas... Mas... Isso que eu vi, sabe. Eu virei assistente de direção. Tava lá, tipo, quase virando um diretor, como eu sempre sonhei. E falei. Cara. É. Sabe. Não. Foi aí, cara. Que eu... Eu tive a oportunidade de... Eu vi o anúncio das palestras do Galco Long e do Alex Oliver. Lá no Rio de Janeiro. E... Na verdade, não. Desculpa. 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 Tiveram duas palestras do Thiago Roisson e do Pedro Conte. Lá em São Paulo. Que foi organizado pela ICS, eu acho. Sabe. Aquela escola. Sim. E, cara. Naquela época. Eu não... Eu não tinha ideia nenhuma, assim. De... De nada, assim. De arte, sabe. Mas... A... Eu... Eu... Eu fui... Influenciado por alguns amigos. Na Record. De novo. Experiências, né. Eu tinha uma... Uma colega ilustradora na Record. Que ela era... Ilustradora lá. Ela fazia as ilustrações pra gente animar no After Effects. Ela falou assim, ah... Eu falei, eu queria começar a aprender a desenhar. Eu quero... Sabe. Sabe, você fala assim, ah, vou desenhar. Sei lá. E ela me falou assim, ah, começa a desenhar. Compra um caderninho e começa a desenhar, sabe. Eu falei, ah, tá. Aí eu comprei um Moleskine. Só que o problema do Moleskine é que... Ele é tão bonito, né. Que no início dá medo de se desenhar nele. Então, eu comprei, cara. Eu falei, cara, que caderno bonito. E caro. E caro. E caro. E caro. Mentira. Na verdade, eu comprei o primeiro foi o Cícero. Que é tipo a cópia vagabunda do Moleskine. Te libra de quinzão. É. Cara, eu comecei a desenhar... Eu comecei a... Primeiro, tanto que eu tive medo de desenhar. É que eu tô com ele aqui na mão agora. Foi o meu primeiro caderninho. Meu primeiro Cícero. Ai, que legal. Eu tive medo de desenhar. Eu tive medo de desenhar. Mas o que que eu fiz? Eu comecei a fazer anotações. Não dá pra ver direito. Mas eu tive... Eu comecei a fazer anotações, sabe. Tipo... Coisas de faculdade e tal. Até que um dia eu comecei... Eu tomei vergonha na cara. E comecei a desenhar. E esse foi o meu primeiro desenho. Em 2011. Doze dos cinco. Caralho. Cinco anos. Mas foi esse aqui, ó. Dá pra ver? Tá dando pra ver, sim. Dá pra ver, sim. Mas não dá pra entender, né. Não é nada esse aqui. Então, cara. Eu comecei a fazer qualquer coisa aleatória, sabe. Aí eu comecei a desenhar. Comecei a comprar canetinha, sabe. Tipo... Sabe essas coisas muito... E comecei a desenhar todo dia, sabe. Foi nessa época que eu vi uma palestra que um cara falava assim... Make something good everyday. E na palestra eu falava, cara, faça alguma coisa legal todo dia. Não importa o que seja, sabe. Desenha um cubo, mas desenha, sabe. Então escreva alguma coisa. Nem que seja uma frase. Pra colocar no Facebook, fazer um textão, sabe. Tipo... Faça alguma coisa. E... Inspirado por isso, eu comecei a fazer isso. E... E foi aí que eu comecei a fazer esses desenhozinhos, sabe. Todo dia eu faz alguma coisa. Cara, isso é muito ruim. Não dá pra ver direito. Porra. Depois eu mando o... É um pin... Não, é um panda. É um panda? É um panda, cara. Com chapéu? Nossa, não. Eu entendi, cara. Então... Se eu entendi quer dizer que já tá... Tá no... Cara, mas... Mas olha esse aqui. Quer ver... Eu vou mostrar um aqui. Vocês vão falar o que vocês vão achar. Olha esse daqui, peraí. Esse é bom. Eita, cadê? Aqui. Tá vendo aqui? Tô, tô, tô. Um punk ali no cantinho. Yeah. Ah. Sim. Tá legal, não tá? Rock, não. Ah, agora vi, vi, enxerguei. Não tem idade. Ah... Sim. Não, não. Não, não é? Só que não é meu. Só que não... Tipo assim, esse foi o único desenho que eu começava a passar esse caderninho pra galera na faculdade e falava, galera, tô começando a desenhar. Aí... Só que eu tinha emprestado esse caderno pro amigo meu, o PF, e ele desenhou isso, porque ele desenha bem. Aí ele desenhou isso. Aí quando eu postava pra galera pra eles verem os meus desenhos, ele passava por todos os meus desenhos pra fazer uma cara assim, ó. Aí chegava no dele e falava, caralho, que foda, nossa, você é muito bom. Aí eu, é, mas meu não. Então assim, cara, tipo, eu passava muito por isso, sabe? Tipo, eu fazia, todo mundo meio que falava assim, ah, continua, tá ficando bom, sabe? Mas tava uma merda, tava muito ruim. Só que meu problema naquela época é que eu não tinha foco, sabe? Eu tava só rabiscando por rabiscar. E inspirado por esse início, né, de desenhar qualquer coisa, eu fui na palestra do Thiago Royce e do Pedro Conte, como eu falei. Assim, cara, não sabia nada de desenho, nada de 3D, nunca vou falar 3D na minha vida. E fui pra palestra deles no São Paulo. Cara, guardei dinheiro meu, tipo, por meses, pra ir numa coisa que eu nem sabia o que era. Eu tava com, enfim, 2011? Não, peraí, 2012 isso. 2012, eu tenho 25, peraí. Eu sou de um ano, gente. Foi mal. 2012, 2021, 2021. 21, 22. Você tá com 25 ou você tava com 21? Eu vi alguém usando calculadora, gente. Alguém tá usando calculadora pra vocês... 2012. Mas... Aqui, ó. Tem esse caderninho até hoje, ó, pra você ver. Olha aqui. Ah, que irado. Do Thiago. Sim. Do Thiago Royce. Ele é muito demais. Eu lembro quando lançou essa palestra. Cara, eu fui na palestra dele. Também lembro. Cara, essa palestra foi no dia 14, tá anotado aqui. Eu anotei, eu lembro que eu anotei as coisas, né? Como eu não entendia nada de desenho que ele falava. Das técnicas, sei lá. Eu comecei a anotar as frases de motivação dele, sabe? E... E essas frases que ele falou, elas me movem até hoje, sabe? Que é uma frase que eu uso bastante. Às vezes é aquela... Como é que fala? O maior talento que nós temos é vontade de estudar, sabe? Quando ele falou isso, cara, eu falei, puta merda, sabe? Isso é muito foda. Isso é muito foda. E... Aí eu fui na palestra dele, ele falou todas as coisas fodas. Ele e o Pedro Conte me inspiraram bastante. E quando eu voltei pra BH, eu falei, cara, tipo, é arte, sabe? Tipo, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero começar por algum lugar. Foi aí que eu conheci o Riamondi. Foi aí que eu conheci o Riamondi. Foi que eu comecei, que eu fiz um curso com ele na... Ah, falando isso, o Riamondi mandou um abraço e um beijo. Eu vou xingar ele, velho. Faz quanto tempo que eu não vejo o Riamondi? Ele pediu mil desculpas. Foi o primeiro curso que você foi fazer? Cara, eu ia fazer o curso de Motion, de Motion Graphics em 3D com o Gui. Sim. Porque eu já tinha feito um curso de Motion Graphics online com ele antes. Só que, do nada, cara, tipo, eu ia fazer o curso dele em 3D, mas no último dia, um dia antes de começar a aula, eu falei, não, vou fazer de pintura digital. Por causa do curso que eu fiz com o Thiago Reusel. Isso aí, ó. E eu pensei assim, eu não quero aprender 3D ainda. Eu quero desenvolver a arte, sabe? Eu quero desenvolver meus fundamentos primeiro. Foi aí que eu comecei a fazer o curso de pintura digital. Que eu ia aprender, tipo, os básicos, né? Os fundamentos. Aí, nesse curso do Riamondi, minha vida virou de ponta cabeça, sabe? Assim, do nada, tipo, todo mundo achou estranho. Porque eu acabei de ter pintura, aí eu comecei a fazer pintura, sabe? Comecei a pintar, umas coisas nada a ver, sabe? Eu tava aprendendo pra caramba. E fiquei, tipo, 4 meses aprendendo bastante. E depois que terminou esse curso do Riamondi, eu fiquei nessa fissura pra fazer curso, sabe? Ficar fazer curso, conhecer coisa nova e tal. Foi quando eu vi a oportunidade de fazer um curso com o Alex Oliver e o Glock Long, né? Lá no Rio de Janeiro. Mas era na mesma escola, no Rio. Que era o Estúdio 63. De novo, cara. Cara, o curso do Glock era fazer uma máscara de látex. Que eu falei, cara, tipo, coisa muito aleatória. E eu lembro que foi bem caro na época, assim, eu guardei grana por um tempácio pra poder pagar, porque eu paguei separadinho. Mas eu ia ir, cara, só pra, sei lá, conhecer alguém, sabe, da área. Porque Belo Horizonte também era um pouco difícil, sabe, de conhecer essa área, assim. Eu tava só indo, sabe? Qualquer coisa que viesse, eu tava indo. Quando eu conheci o Glauco, cara... E o Glauco hoje, a gente é amigo, assim, a gente conversa até hoje, assim. Eu não tenho como... Não tem palavras pra você descrever o quanto eu sou grato a ele também. Porque o Glauco foi com o Glauco e a gente ficou lá umas semanas. A gente ficou no mesmo hotel também. E como a gente ficou no mesmo hotel, a gente saía à noite pra... A gente saía à noite. A gente bebeu junto. A gente foi jogar cenuco um dia no Rio, lá na Lapa. Coisa muito aleatória. Mas... Então a gente ficou muito próximo, assim. E naquele workshop... Deixa eu falar hoje que eu não lembro nada de látex. Eu não sei fazer uma máscara de látex hoje. E meu trabalho ficou muito ruim. Meu trabalho ficou horrível. Desculpa, Glauco, mas... Não é você. Não é você. Pois é. Aqui é o workshop com o Glauco. Então, assim, eu não aprendi nada. Assim... Não aprendi no mentira. Aprendi na época, hoje é que eu não lembro. Mas... Isso aqui foi o que ele fez no dia. Olha lá. Eu mostrando alguma pintura digital minha muito ruim pra alguém. Mas... Olha eu aqui. Gente, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Sabe o que é que se olhar ao redor... Eu lembro disso até hoje. Eu lembro que o Glauco, ele estava andando ao redor. De novo. Aconteceu a mesma coisa com o caderninho. Ele estava andando ao redor, assim. E vendo as esculturas da galera. Aí ele olhava assim... Sabe aquela cara tipo... Pô, aqui é orgulho desse aluno. Olhou orgulho pra caralho. Aí ele chegou atrás de mim assim... E ele falava com as pessoas... Não, tá muito bacana, muito bom. Continua assim. Aí ele chegou atrás do meu... Aí ele saiu, sabe? Tipo... Aí eu falei... Poxa... Batido. É... Não. E aconteceu a mesma coisa com o Alex também. Com o Alex Oliver. Foi três meses depois. O Alex chegava... Fala... Poxa, macho. Tá bom demais isso aí. E... E a gente... De novo... A gente ficou no mesmo... A gente saia toda noite. Então a gente tava ficando muito próximo. A gente tava ficando amigo também. Aí comigo ele vinha falar de outro assunto que não era do trabalho, sabe? Ele virava pra mim... Pois é, macho. E outra noite, hein? Poxa... Tipo assim... É foda. Mas... Mas... De novo... O que eu aprendi com eles não foi nada técnico, assim. O que eu tirei do workshop deles, sabe? O que eu tirei foi o... O... Aprendizado, sabe? O... A... Como ele fala? A experiência de trabalho. De como lidar com as coisas, sabe? O Glauco mesmo falou assim... Pô... Faz o seguinte... Pensa... Onde você quer estar daqui a cinco anos, sabe? Faz um... Faz um... Traça um plano. Traça um objetivo e vai. Sabe? E... Hoje eu tô aqui quase cinco anos depois, sabe? Tipo... Tá bom que eu não tracei isso naquele dia. Mas... Eu comecei a traçar por causa disso. Por causa do que ele me disse, sabe? E a mesma coisa do Alex também, que eu agradeço muito o que ele falou comigo. Porque na época que eu fui pro workshop dele, eu tava pensando em ir pra... Vim pra... 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 Pra fora, né? Estudar fora. E eu queria estudar na Vancouver Film School na época. Só que eu não tinha base nenhuma, sabe? Eu tava querendo ir mesmo, só pra fugir das minhas obrigações e achar... Achando que alguém ia enfiar tudo na minha cabeça. E ele virou pra mim e falou assim... Pô... Hoje em dia eu conheço muita gente que foi pro... Morar fora... E voltou pior do que era. Sabe? Então, assim... Na época... Foi um baque pra mim ouvir isso dele, sabe? Porque eu não... Eu falei... Poxa, mas será que... Será que eu vou ser um desses caras, sabe? E... Foi certo. Porque naquela época eu não... Eu não... Eu não saí... Eu não fui pra fora do Brasil. Isso foi em 2012, né? Eu só fui sair em 2014. Ou seja... Ele falou... Pô... Desenvolva aqui no Brasil primeiro. Sabe? Se torne um artista aqui no Brasil. Pra quando você for pra fora as pessoas achem um diferencial em você. E... Cara... De novo... Não sei como eu... Eu agradeço ele por isso, sabe? Porque essa frase também é muito forte, sabe? Ele... Ele resumiu muitas coisas com isso, sabe? Então, assim... Aí... Essa época era de workshop, de palestra. Que eu fui aprendendo bastante. Aprendendo bastante. E... Nessa época eu fui contratado num estúdio de 3D no Brasil. Eu saí da... 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 Da alterosa. Larguei TV. Queria mexer com 3D. E fui pra essa empresa de 3D no Brasil. Em BH. E trabalhando lá... Eu trabalhei no meu primeiro filme. Filme... Que foi pros cinemas, né? Que foi... Um filme chamado Cegueiros Diamantes. Que saiu no Brasil em 2014. Então eu fiquei um ano trabalhando nesse filme como um compósito, sabe? Mas um compósito assim, né? Bem... Compósito. Porque... Eu trabalhei com After Effects na época. Então... Era um trabalho bem assim... Tipo... Fazendo roto, sabe? No moca. E... Trabalho mais simples assim. Tipo... Eu lembro que eu tive que limpar, cara. Eu tive que limpar um telhado no After Effects. Sabe? De uma cena lá. E... É tipo... O After Effects é muito ruim. Quem já usou sabe. O After Effects é muito ruim, sabe? E... Eu tive que traquear a cena no After Effects também. Eu não sabia nada que eu tava fazendo. E... Aí eu trabalhei nesse estúdio por um ano. Na V2R Studios. Lá em BH. E de novo. Eu pedi pra caramba com os meus colegas de trabalho lá. Um abraço pra eles também. Ah... E lá, cara... Foi lá que eu tive... E... Nessa época eu tava... Fazendo muito curso online de desenho. Então... Naquele background que eu falei. Que eu aprendi lá com... O Thiago Royce com o Glau e todo mundo. Eu comecei a... A desenhar, sabe? Tipo... Fazer curso de desenho em... Cursos... Fazer curso online de desenho. E fui desenvolvendo meu traço, sabe? Fiz no workshop do Alex. Ah... Mas não se engane porque... Isso aqui foi ele que fez praticamente. Chegava toda hora em... Arrancava metade do que eu fiz e fazia de novo. Ah... Mas pelo menos... Mas pelo menos ficou bonitinho no Instagram. Que eu falei, fui eu. Ah... E... Isso aqui foi meus desenhos na época, né? Acho que já postei isso no Facebook até. Então aqui são alguns desenhos. Tipo... Alguns estudos que eu fazia, sabe? Bem no início e tal. E eu foquei muito nos fundamentos também, sabe? Uma coisa que eu... Que foi muito importante com meus estudos de desenho. Foi focar bastante nos fundamentos. Antes mesmo de começar a pensar em... Fazer corpo humano. Fazer criatura. Fazer qualquer coisa desse tipo. Eu fiquei muitos meses fazendo cubos, sabe? Fazendo esse tipo de exercício aqui. Eu ficava fazendo isso sem parar, sabe? Tipo... Fazer muito. E isso... Foi... O que me ajudou a desenvolver pra caramba. Aí depois eu comecei a fazer estudos de animais... Sabe? Pássaros e tal. Insetos. Ah... Irado. E... Depois que eu desenvolvi, assim... Fui desenvolvendo desenho e tal. Eu recebi uma oportunidade de estudar fora. Né? Foi... Eu tinha formado na faculdade. Já tinha um ano que eu tinha formado. Né? Em 2013. Eu tava meio perdido, assim... Sabe? Porque eu tava trabalhando lá na... Nesse estúdio. Só que o mercado audiovisual... Acho que como vocês sabem... Não é um dos melhores no Brasil, né? E... E eu tava sem saber o que fazer, sabe? Tava muito perdido e tal. Até que eu achei essa escola. Essa... Eu tava pesquisando um dia online... E... Eu vi essa escola. A Tintank. Foi a escola que eu... Que eu vim estudar aqui no canal... Aqui em Vancouver. E... Cara... Foi muito... Foi muito a cegas, assim. Porque a escola não tinha muita informação online. Era... Tinha muito pouca gente que conhecia a escola. Mas eu entrei em contato com eles e tal. E eles me passaram contatos de brasileiros que estudaram lá, sabe? E todo mundo, sem exceção, falou muito bem na escola, sabe? Tipo... Eu falei... Cara, não é possível. E a escola, tipo... Tinha muita gente que já tava no mercado, sabe? Brasileiro também. Que tava trabalhando no mercado. E eu falei... Cara... Deve ser... Deve ser um scan, né? Deve ser tipo... Uma zoeira... Muito grande alguém aí. Licença, Paul. Só lembrando que a gente também fez uma entrevista com você. Alguns meses atrás. É... Também tem algum desenho seu. A sua evolução. Você conta um pouquinho da sua história. Então a gente vai postar... Hoje. A gente vai postar lá no nosso Facebook. Também pra galera relembrar. Então... Ah... Você tava falando de história... Gustavo... Ah... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão. Um das coisas que sempre me motivou... Desde lá do interior. Onde eu fazia meu filme e tal. Ah... Foi sempre contar histórias. Sabe? Ah... Eu sempre tive interesse em contar as histórias pra alguém. Nem que seja... Tipo... Contando um caos mesmo. Ou então... Traduzindo isso em arte, né? Então assim... Os meus curtos... Eu queria contar uma história pra alguém. Eu queria passar uma mensagem de alguma forma. Então... E... E... Tudo na minha vida... Que eu vim fazendo... Todos os meus trabalhos... Eu quis passar isso. Sabe? E até hoje... Como eu trabalho com texture painting e look dev... Ah... Eu passo um pouco disso nas minhas texturas. Passar um pouco assim. Mesmo que seja uma coisa sutil... Eu quero que as pessoas olhem pros meus... Pros meus assets, né? Pros meus gestos... E falem... Porra... Esse objeto passou pros meus bocados. Ou então... Esses objetos tem uma história. E... Uma coisa que eu falei numa entrevista que eu dei pra... Pra um site... Acho que chamou... 80... Level 80... Sei lá... Eles... Perguntaram assim... O que faz as suas texturas serem boas, sabe? Eu falei... Cara... Se você tratar o seu objeto que você tá trabalhando... Como um pequeno livro de histórias... Foi incrível, sabe? Então... Eu falei aquilo... E eu percebi que é verdade, sabe? Tipo... Pegue... Tudo que você for fazer... Não só textura... Mas... Um modelo... Ou... Qualquer coisa na sua vida, assim... Trate... Aquela coisa como se fosse um livro de história... Sabe? E pode ter certeza que o final... O resultado vai ser incrível... Porque... Se você só copia de alguém... Se você não tem o seu input ali... Ele não vai ficar bom, sabe? Assim... No final... Eu acho que até o Luiz tava falando ontem... No... No workshop... Que ele deu lá... Do... Que vocês... Que vocês mostraram ontem lá... Ele tava falando isso... Que ele fez... Ele fez um... Um... Tutorial, né? De... Feitura digital... E ele copiou a técnica do cara... E no final... E não era ele... Não era... Não tinha ele naquela... Naquela... Não tinha o background dele naquela peça, sabe? Ele apenas copiou a técnica... E eu fiz muito isso também, sabe? Eu copiei muita coisa, assim... Não copiar... Tipo... Copiar mesmo... Mas... Eu falei... Ah... Eu vou aplicar essa técnica... Eu acho que é importante... Você aplicar as técnicas... Pra você aprender... Sabe? Você aprender aquela técnica... Mas quando coloca o seu... Sabe? Sua história ali... Coloca o seu background... E... E essa outra coisa que eu quero falar também... É tipo... Sempre... Que vou... Sempre pense assim... Por que que eu faço muito tutorial? Por que que eu tô dando esse workshop agora? Por que que eu... Eu compartilho tudo que eu tenho... Que eu aprendo? Porque... Ninguém... Às vezes... Fazer isso... Que ela pensa... Ah... A pessoa vai tomar meu emprego... Sabe? Se eu... Se eu passar o que eu sei... Aquela pessoa vai tomar meu emprego... Eu vou... Sabe? Isso é um pensamento que acontece muito no Brasil... Eu... Eu já presenciei muito isso... Por isso que eu tô falando que... Já conheci profissionais... Profissionais... Que... Não queriam me passar um conhecimento... Porque eu tinha medo de eu tomar um emprego deles... Porque eu sou... Porque eu era mais novo... Porque... Sei lá... E o que eu tenho pra falar é o seguinte... Aquela... Ninguém nunca vai tomar o seu conhecimento... Porque todo mundo tem um background diferente... Sabe? Vocês podem ter tido o mesmo treinamento... Vocês podem estudar a mesma escola... Vocês podem ter... Sei lá... Podem ser gêmeos... Mas sempre você vai ter alguma bagagem diferente... Entendeu? E... Você sempre... Sei lá... Você passou por um acidente na sua infância... Que pode mudar a forma que você vê a vida... Sabe? Então... Tudo na sua vida contribui para... Para... Para a sua arte... Ou... Para... Para... Para o seu trabalho em geral... Não só para a arte... Eu acho que para tudo... Isso é para a forma que você vê a vida... E... Sabe? Então assim... Eu sou uma pessoa que eu estou sempre absorvendo coisas novas... Por exemplo... Nessa época que eu aprendi a desenhar... Eu... Cara... Eu... Igual eu falei... Eu não... Não era uma criança talentosa... Sabe? Eu lembro que eu... Que eu falava... Cara... Nunca vou desenhar... Sabe? Isso é coisa de artista... Isso é coisa de quem nasce com esse dom aí... Muito louco... Sabe? Tipo... Deus te dá aquela parada lá... E vai... Sabe? Eu achava isso... Só que... Quando eu comecei a pensar... Que eu... Que que eu... Que que eu comecei a fazer... Eu falei... Cara... Eu vou ser o que eu quero ser... Sabe? Eu vou construir a minha vida... Minha carreira... E... E eu falei assim... Ah... Para desenhar você precisa ser criativo... Você precisa se inspirar... Que muita gente fala e tal... Eu falei... Cara... Eu acho que não é se inspirar... Eu acho que é você tem que... Construir conteúdo... Sabe? Que que eu comecei a fazer... Eu comecei a ler muito... Sabe? Eu comecei... Eu não tinha costume de ler tanto... Quando eu... Depois dos anos 17... Eu não li muito... Então eu falei... Cara... Eu vou começar a ler... Vou começar... A ver mais filmes... Vou começar a ver mais séries... Vou começar... A me entupir de conhecimento... Não só... Livros... Séries... E tal... Mas... Tipo... Ficar por dentro do que acontece... No dia a dia... Eu comecei a fazer também... Que foi muito bacana... Eu comecei a jogar RPG... Sabe? Eu nunca joguei RPG na minha vida antes... Porque no interior... Ninguém... Tipo... O pessoal da minha cidade... O pessoal só pensava em Axé... Micareta... E... Ah... Nada contra... Eu... Eu ia no Micareta... Não... Não me julguem... É muito bom, sabe? Tipo... Mas... Não tinha essa cultura, assim... De RPG, sabe? Era... Eu nunca... Que fazia isso... E lá pros meus 20... 21 anos... Que eu fui... Que eu fui falar... Cara... RPG pode ser uma coisa bacana... Pra desenvolver a criatividade... Sabe? Então... Eu fui lá... Encontrei um grupo de RPG... Com uma galera super bacana... E joguei por um ano... Com eles... Cara... Foi... Tipo... É engraçado... Tipo... Um band marmanjo... De 20 a 40... Fazendo... Aquelas coisas... Muito loucas... E meu irmão... Fazia direito... Não é advogado... Ele chegava em casa... E tava tipo... Um cara de 40 anos... Fazendo assim... Com a mão... Como se fosse uma espada... E os outros... Tipo... Todo mundo... Bande marmanjo... Numa mesa... Falando, agora eu pego essa espada e mato esse dragão. E meu irmão olhava assim. Mas, cara, aprendi pra caramba. Sabe? Então, assim, todas essas experiências que eu me propus, sabe? Essas coisas não caíram no meu colo. Eu fui atrás, sabe? Eu falei, eu vou jogar RPG porque eu quero desenvolver a minha criatividade e me desenvolveu, além de me divertir pra caramba. Li livros, cara. Tipo, assim, eu tava lendo dois a três livros por mês, sabe? Depois de um tempo. E eu tava comendo o livro, falei, caramba. E isso eu traduzia os meus desenhos. Traduzia, sabe? Porque eu tinha uns desenhos. Eu vou lembrar assim daquele livro que eu li. Eu comecei até a... Porque, assim, eu fiquei uma época seis meses sem Facebook, cara. Porque eu tava muito viciado uma época do Facebook. Eu entrava sem perceber, sabe? Eu tava mexendo, pum, eu entrava. Eu falei, cara, eu tenho que largar isso. Então eu fiquei seis meses sem social media nenhuma, sabe? E foi muito complicado no início. Complicadíssimo na época. E o que eu fiz pra parar a ansiedade? Eu comecei a meditar. Eu comecei a meditar, sabe? Tipo, na verdade, eu não fui... Tipo, eu não ia pra lugar nenhum, não ia pra igreja, nem nada. Eu fui no YouTube e procurei, assim, como meditar. Aí, eu comprei uma vela. Deu certo, cara. Eu comprei uma vela que eles falavam assim. Você tem que focar em um ponto e não fechar os olhos, sabe? E foca naquilo e esvazia a sua mente. Eu falei, beleza. Tipo, eu achei que era de boa. Só que, cara, esvaziar a mente, cara, de um cara ansioso, e nessa era nossa aqui de digital, é complicado. E... Mas eu comecei a fazer isso, sabe? Pelo menos por dez minutos, todo dia. Porque eu ia lá, olhando pra vela, olhando pra vela, olhando pra vela. E... Engraçado que funcionou, sabe? Eu comecei a ficar mais calmo, a focar mais nos meus desenhos, sabe? E isso... Muito, 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 muito mesmo. Tipo, sério. Tipo, assim, loucamente. Eu tava fazendo TCC na época ainda, também, na faculdade. Então, assim... Cara, mas se você tem paixão pelo que você faz, isso não é esforço, sabe? Se você tem aquela paixão de querer fazer, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Né? Então... É outra coisa que eu queria falar, é isso. É, tipo... Se você quer fazer alguma coisa... Por exemplo, nessa mesma época, eu percebi que o inglês seria muito importante pra mim. Eu já tinha um pouco de estudo de inglês, né? Que eu fiz um curso quando eu era novo. Mas o meu inglês não era muito bom. Então, eu comecei a ficar... Tipo, eu fiquei dentro, assim... E eu falei, cara... Eu quero aprender inglês, mas o que eu vou fazer? Tudo que eu vou fazer agora vai ser em inglês. Não importa. Tipo, eu não vou mais entrar em site... Em site eu falo... Tipo, eu mudei todos os meus programas... Facebook, Google, de e-mail, tudo pra inglês. Sabe? E tudo que eu escrevia... Eu comecei a... Eu comecei a... Tem pra esse aqui, ó... Eu comprei um caderninho... Olha o tanto de boas aqui que eu tenho agora. Mas esses caderninhos... Eita! Tem mais uns 20 ali. Eu comecei a criar uma série de jornais, sabe? De jornais diários, sabe? Diário mesmo, sabe? Tipo... Querido diário... Hoje estou aqui... Só... É verdade, cara. Tá aqui, quer ver? E aqui, tipo... O que que esses jornais, eles me ensinaram? Tanto que... Olha aqui, eu vou ler o primeiro aqui. Ah... Não, peraí, esse aqui não é não. Nesses jornais, eu comecei a fazer... A escrever, porque eu queria desenvolver o inglês também, sabe? Então, eu falei... No próprio diário, no início, eu falo assim... Olá, querido diário. Eu decidi que eu vou começar um diário pra falar um pouco da minha vida e... Sabe o quê? Só que pra isso, eu vou ter que falar um pouco... Eu vou ter que falar inglês com você. Pra poder desenvolver o inglês. Então, sim. Sabe? Ah, hoje eu fiz isso. Hoje eu fui na casa não sei quem. É ridículo eu falar isso hoje. É ridículo você pensar nessa ideia. Mas o meu inglês... Deu um pulo gigantesco, sabe? E eu comecei esse diário antes mesmo de vir pro Canadá. Ou seja... Então, assim... Eu... Eu sem querer... Me preparei pra vir pra cá. Entendeu? Porque... Primeiro, se o seu inglês não é bom... Você nunca vai conseguir trabalhar fora, sabe? Não, não se o inglês não for bom. Se o inglês... Sabe? Quando eu cheguei aqui, meu inglês não era bom também. Meu inglês era... Assim, minha escrita era legal, eu entendia também, mas minha fala era bem... Sabe? Então... Então... Então, essas pequenas coisas que eu fui fazendo, que eu fui ficando imerso em tudo que era de inglês, lendo livros, assistindo palestras, assistindo tutoriais, fazendo tudo, me ajudou pra caramba a me transformar, a transformar minha carreira, sabe? Me diz uma coisa, só uma pergunta. Quando você começou a desenhar, você... Você... Tava terminando a faculdade e tava trabalhando, né? Eu comecei, assim... Porque eu considero que... Eu tive dois começos, assim. Teve a primeira vez que eu comecei a fazer qualquer coisa, né? Que é fazer sketching, que eu achava que eu tava desenhando, mas era muito aleatório. E teve a época que eu comecei a desenhar mesmo, assim, e falar que eu vou começar com os fundamentos, sabe? E teve um ano de diferença entre esses dois. Porque quando eu comecei a fazer sketching aleatório, eu parei um tempo. Porque eu vi que não tava dando nem nada, sabe? Eu não tava desenvolvendo nada. Então eu parei e comecei... Depois de um ano, eu comecei a focar em cubinho, fazendo círculo e tal. Mas quando eu comecei a primeira vez, eu tava na escola, na faculdade ainda. Esse segundo começo foi quando eu fiz essas coisas todas, aí. Que eu comecei a me encher de referências, sabe? De outras coisas. Eu comecei a ler bastante. Comecei a RPG e tal. E quando eu preparei pra ir pra Tintank, quando eu passei no teste deles, de seleção, eu tinha seis meses pra chegar lá. E nessa época, eu tava saindo do estúdio que eu tava. Eu pedi pra que eles me demitissem. Pra que eles me demitissem, né? Eu saí da empresa e eu fiquei... Nesses seis meses, eu recebi o seguro-desemprego. Então, o que que eu fiz? Eu falei, ah, cara, eu tô recebendo uma grana aqui. Eu aproveitava e não vou trabalhar. Entendeu? Então, eu tava vivendo mais com a grana no seguro-desemprego e fazendo frio também, né? Sim. Aí, e nessa época que eu trabalhei um pouco de ilustrador também. Foi que eu fiz uma consulta de ilustração. E... Mas você passou... E olha que doido. Tipo... Mas foi esses seis meses que você começou a estudar sério? Não, eu já tava estudando sério antes. E esses seis meses foi o finalzinho, assim, antes de vir pra cá, sabe? Ah, sim, isso aqui é. E o engraçado é que quando eu vim pra Tenktank, eu tava seriamente pensando... Porque eu não tinha feito nada em 3D ainda, sabe? Antes de ir pra Tenktank. Eu nunca tinha usado 3D. Mas eu decidi pra lá, não sei por quê. Eu tava em dúvida entre a Tenktank e a Fengzu, cara. Você tem ideia? Eu quase fui pra Singapura pra Fengzu School, sabe? Chegou muito perto de não ir, sabe? Só que eu vi que lá em Singapura você não pode cuspir chiclete no chão. Aí eu fiquei com medo, porque eu masco chiclete. Aí eu decidi ir pra Vancouver. Mas, assim, eu decidi ir pra Tenktank e foi, de novo, foi um pouco nas escuras, assim. Porque eu não tinha intenção de trabalhar com 3D, fala a verdade, sabe? Falando agora, até meio estranho, meio... É um conselho terrível, né? Isso que eu tô falando. Mas eu fui, meio que me joguei, assim, sabe? Tipo, meio que sem saber. Mas me interessou mais, não sei. Não sei o que que me deu. E eu tava muito em desenho, eu quase virei um concept artist, pra você ter ideia, sabe? Eu falei, cara, concept artist, sabe? Só que, de novo, eu vi que aquilo não era muito pra mim, sabe? Tipo, eu não tava sentindo aquilo ainda. Foi a mesma coisa que aconteceu lá com o diretor, né? Que eu não queria mais ser diretor. E, de novo, assim, por isso que é bom você experimentar, sabe? Porque você chega num ponto e fala, ah, eu acho que não é pra mim, sabe? Não é uma coisa que eu quero. Mas eu experimentei. E tanto que, até hoje, eu não desenho tanto como eu desenhava antes, sabe? Porque não era meu objetivo virar ilustrador. Meu objetivo era aprender os fundamentos que eles me ajudaram pra caramba, gente. Por exemplo, quando eu fui pra Tank Tank, no semestre, cara, toda aquela conhecimento que eu adquiri no passado, desde o início lá, na cidade anterior, todos os fundamentos de arte que eu aprendi, eles me deixaram à frente, sabe? Eles me deixaram, tipo, passos à frente de quem tava lá. Porque tinha muita gente na Tank Tank que tinha uma base de software, sabe? A pessoa sabia usar o software, mas ela não tinha nenhuma base artística, entendeu? Então, assim que eu entrei lá no meu primeiro semestre, eu já comecei a fazer, tipo, todos os trabalhos que eu tinha no meu primeiro semestre, que eles passavam sempre nos trabalhos de ver de casa, sabe? Cara, eu dava o meu sangue pra fazer aqueles trabalhos, sabe? Eita! Gustavo saiu? Não, não, tô aqui. Eu acho que minha câmera caiu. Calma aí. Mas pode continuar. Pois é, o... Ah, como é que fala? Ah, o... Você tava falando que tava dando sangue... Sangue pro seu trabalho no primeiro semestre. Sim, os trabalhos que eu fazia no primeiro semestre, muita gente não levava muito a sério. Eles falavam assim, era um trabalho de Photoshop, por exemplo. O primeiro trabalho era fazer uma montagem de Photoshop, que o professor ensinava, sabe? Aí, muita gente pegou, só recortou um carinho e colocou no fundo, sabe? Falou, pronto. Só que o que eu fiz? Eu comecei a ficar na Tink Tank de oito e meia da manhã a meia-noite, todo dia, no primeiro semestre. E eu lembro que eu gastei... Eu tinha um caderninho que eu colocava as horas que eu trabalhava em cada trabalho. Eu gastei mais de, tipo, 30 horas no meu primeiro trabalho de Photoshop na escola, sabe? E eu fiz, tipo, um pôster... Acho que eu tenho aqui... Eu fiz, tipo, um pôster de... Aqui, vou mostrar o pôster. Era pra fazer, de novo, era pra fazer uma montagem simples. Você sabe, baseado... Olha pra você ver como é que tudo vai se juntando, né? Esse pôster é baseado em um dos livros que eu li durante aquela fase que eu falei que eu tava aprendendo, sabe? Eu fiquei apaixonado por esses livros, porque esse livro é um livro do Bernard Cornwall. Que é sobre vikings e tal, vikings e tal. Sim, que legal. Aí, tipo, aqui tem até o nome de todos os meus colegas da Tink Tank na época, sabe? Eu coloquei a luz do mundo aqui. Mas, tipo assim, cara, era um trabalho muito simples, mas eu coloquei um trampo, sabe? Eu coloquei um tanto de tempo nesse trabalho, sabe? Recortar isso aqui, colocar efeito de luz, sabe? Colocar Tink Tank, sabe? Então, eu acho que isso te diferencia dos outros também, sabe? Se você coloca um pouquinho de tempo a mais, até em coisas que não parecem ser importantes, mas o que eu fiz? Todo o trabalho eu colocava um esforço, tipo, se era pra dar 100%, eu ia dar 150%. E o que eu fazia também? Uma coisa que eu aprendi na faculdade, de novo, em publicidade e com marketing e tudo, eu aprendi a me vender, sabe? Eu aprendi a me apresentar, tipo, a conversar, por mais que meu inglês não estava muito bom na época, eu terminava um trabalho e falava, olha o que eu fiz, sabe? Só que não, tipo, me achando, falava, olha o que eu fiz, como é que eu sou foda. Mas, tipo, olha, eu fiz isso, será que você pode me ajudar a melhorar, sabe? E quando as pessoas viam isso, eles falavam, pô, esse cara está colocando, tipo, muito, muito esforço nisso, saca? Sim. E é aí que a gente chegou nos trabalhos que, de novo, que mudou a minha vida, né? Pelo menos aqui no Canadá, esse trabalho me dá muitos frutos aqui, que é o... O OSP. Cara, eu não tenho como... Assim, é engraçado que, às vezes, hoje, hoje, assim, eu olho para esse trabalho e falo, cara, como é que eu fiz isso? Na época, sabe? Eu fico, porra, tipo... É engraçado, assim, como, às vezes, você está numa zona de conhecimento, que você foi coletando durante a sua vida inteira, que está tudo lá, sabe? E nesse trabalho, eu posso ver, assim, como eu posso ver minha vida nele, sabe? O que eu fui aprendendo. Eu posso ver o meu conhecimento de fotografia, né? Tipo, de luz, de... 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 de, sabe, de personalidade, de colocar um storytelling, você lembra daquilo que eu falei? De tudo, eu quero contar uma história. Então, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu pensei, assim, cara, eu quero fazer uma nave, sabe? Porque eu achei o concept do Yama Equi, né? Que eu comecei a fazer isso. Eu falei, cara, mas eu quero contar uma história, eu não quero fazer só a nave. Porque o sketch era só um sketch solto da nave. Eu falei, cara, eu vou colocar um piloto, mas... Onde é que eu coloco esse piloto? O que o piloto está pensando, sabe? Então, eu escrevi isso no papel. Eu coloquei, assim, eu fiz um brainstorm, sabe? Tipo, eu falei, cara, beleza, eu vou fazer uma nave, ela vai estar flutuando. Beleza, mas sozinho? E também, eu tinha só um mês para fazer esse trabalho, cara. Então, eu tinha muita coisa envolvida, sabe? Tinha tempo, tinha... Tinha... Tinha muita coisa, sabe? Então, assim, não era só só pensar numa ideia foda. Porque eu tinha que fazer o negócio, terminar a tempo, sabe? Eu não podia passar do prazo. Então, assim, quando eu terminei esse trabalho, quando eu terminei o Wasp, eu lembro até hoje, assim, que eu peguei ele, coloquei no meu iPad e fui levar para o dono da escola, sabe? Eu falei, assim, Scott, que é o dono da escola, eu falei, terminei. Cara, eu lembro da cara dele até hoje, assim, ele olhou, ele ficou, tipo, uns 30 segundos olhando, assim, aí ele falou, assim, é lindo. Ele só falou isso, é lindo. Caraca. Aí eu saí, saca? Aí eu saí e tal, cara, e depois eu fui ver, deixa eu mostrar para vocês. Depois de um tempo, olha o que eles me deram. Uou, que massa. Legal. Que herado, cara. Eles colocaram no... No iPad, nossa, que herado. E hoje, cara, eles usam esse trabalho em tudo, assim, tem no website deles, tem na... Tem um banner que eles levam para os eventos, que tem o Wasp lá também, sabe? E uma coisa engraçada é porque eles sempre colocam alguns trabalhos dos alunos nos mousepads. E quando a gente estava fazendo o trabalho, eu e meus colegas, a gente tinha esse objetivo. Eu falo assim, cara, eu quero que meu trabalho fique bom o suficiente para ir para o iPad. Entendeu? Porque geralmente eram os trabalhos, geralmente eram os trabalhos finais, né, que entravam para o mousepad. E poucos trabalhos do primeiro de semestre. Então, assim, tendo o Wasp no mousepad, para mim, foi uma... uma... como é que fala? Satisfação. É, uma satisfação, uma realização incrível, sabe? E, cara, eu fiquei assim, é isso que eu quero. Porque quando eu estava fazendo o Wasp, eu passei muita raiva na modelagem, muita raiva mesmo, porque eu era muito... Eu não sabia nada, cara, sabe? Eu só aprendi de tanto ficar naquela escola de oito e meia, meia-noite, todo santo dia, até sábado. Não tinha vida social nenhuma. ralando pra caramba. Só que durante o processo de textura e look dev, cara, e luz, eu fiquei assim... Tipo, eu não vi o tempo passar, sabe? Eu lembro que eu ia dormir, eu chegava em casa meia-noite, eu tinha o trabalho lá em casa também, eu tinha meu notebook, eu tinha o trabalho nele, eu acordava de madrugada, assim, com ideia, sabe? Eu lembro que uma vez eu acordei com a ideia do... e do Han Solo, sabe? Que é a ideia do hóspede, eu falei, cara, já sei. Aí eu fui lá, peguei meu caderno e desenhei pro outro dia, sabe? Então, no outro dia, eu já coloquei em prática o que eu tinha sonhado, sabe? Mas, assim, eu sonhei com aquilo, não foi porque eu tive uma inspiração divina, sabe? Foi porque eu tava tão imerso naquele projeto que saiu, sabe? Tipo, de tanto você pensar em alguma coisa. e uma coisa que eu faço também com meus projetos, que talvez pode ajudar alguém, é tipo assim, sempre que eu tô trabalhando em alguma coisa, no trabalho não dá pra fazer isso hoje, porque vocês vão entender por quê. Mas alguma coisa pessoal, na escola, por exemplo, eu sempre tiro um print screen daquele que eu trabalhei, por exemplo, o Wasp. Terminei de trabalhar hoje, eu tiro um print screen do meu modelo, da textura, do render, sei lá, e sauro meu Dropbox. Quando eu vou dormir, eu fico abrindo aquela cena e fico vendo o que que tem de errado ali, sabe? Eu fico pensando, o que que eu fiz de errado, sabe? O que que eu preciso melhorar? Cara, e eu faço isso com tudo. Todos os meus projetos, eu fiz isso. E eu faço isso até hoje. E uma pergunta. O Wasp você fez no final do primeiro semestre? Na Tintank? Foi, foi. No primeiro semestre. Caraca, e até aí só, naqueles seis meses era o que você tinha de três, seis meses era a sua bagagem de 3D? Quatro. Quatro? Eram quatro meses, os semestres são quatro meses. Olha aí, são três meses. Três meses? Não, não é semestre, é trimestre. Quadrimestre. A gente chama de semestre, mas são só quatro meses. São só quatro meses, eram os primeiros quatro meses de 3D. Você nunca tinha encostado no Maia, no Mar e nada, né? Cara, no estúdio que eu trabalhei, o pessoal ao meu redor, eles trabalhavam com com Maia, saca? Sim. E eu cheguei a usar Maia também nele, mas sabe aquela coisa de, tipo, você não sabia nada que você estava fazendo? Sim. Eu, tipo assim, eu ajudava eles com algumas coisas, mas eu lembro que a gente usava Mental Ray, e, tipo, eu lembro que eles usavam, eles usaram V-Ray para uma cena do filme que eu trabalhei, e eu falei, cara, isso deve ser, eu creio que todo mundo falava na época, cara, esse é o software mais difícil do mundo, e eu lembro que eu olhei para ele, assim, cara, como é que uma pessoa é louca de usar essa coisa, sabe? Porque eu vi todas aquelas bolinhas do V-Ray na época, sabe? Eu ficava olhando para o cara, assim, porra, eu não quero essa vida sua não, velho. E eu lembro que na época eles falaram do Mari ainda, eu lembro disso, o Braddock, que trabalhava comigo, ele era modelador, e falou, cara, tem essa ferramenta aqui que você pinta direto no modelo. E eu olhei aquilo, assim, e falei, caralho. Aí a gente tentou instalar na época, né, no jeito, né, no jeito, no jeito da vida. Aí, cara, e você tem ideia, não abriu o software, cara, de tão pesado que era o Mari, assim, para as máquinas que a gente usava. E, e as coisas que a gente fazia, eu lembro que a gente pintava no Photoshop, né, fazendo aquela coisinha. A gente não, né, eles, o pessoal, trabalhava lá, abriu o Photoshop. E eu vi eles pintando aquilo com a UV aberta, primeiro que, UV, cara, sério, eu não entendi nada. Tipo, eu falei, o que é isso? Aí, eu vi aquela UV aberta, eu vi eles pintando, sabe, sem ver o que eu estava pintando, eu falei, que porra é essa, cara? Tipo, por que vocês são tão burros, sabe, por que que vocês não, por que que não criaram uma coisa que você pinta direto no modelo, sabe? Eu fiquei muito indignado, sabe, fiquei rapidamente indignado. Sério, se fosse basear a minha vida daquele dia que eu vi ele pintando com a UV aberta, eu nunca vi irá um tec de penta na vida. Não, não fazia sentido, se eu olhava uma coisa, tipo, que não tinha nada a ver com o negócio 3D, sabe, eu falei, que coisa estranha. aí, cara, tem que, tem que, nesse primeiro semestre, eu, assim, aprendi pra caramba, cara, tipo, muito, muito mesmo. Assim, claro, dou todos os méritos aos meus professores também, sabe, que foram sensacionais, e também, não posso deixar de esquecer meus colegas de sala, e meus colegas da escola, porque como a escola é muito pequena, eu acho que é bem parecido com um de vocês aí, é uma escola pequena, cara, que dá a oportunidade de você interagir bastante com seus colegas. E como tem muito cara de fora, ninguém tem nada a fazer, sabe, a gente não tem família aqui, a gente não tinha amigos, nossos amigos eram da escola. Então, esse ambiente de comunidade da Think Tank, me ajudou muito também, sabe, tanto que, tem um amigo meu aqui, que a gente, ele também é text painter, ele trabalha comigo na Skin Line hoje, o Christian, ele, ele era um cara mais técnico na época, sabe, e eu era um cara mais artístico. Então, ele me ensinou toda a parte de software que ele sabia, e eu ensinei toda a parte de arte que eu sabia, sabe, então eu ajudei ele com teoria da cor, ajudei ele com composição. Então, assim, essa troca de conhecimento que a gente fez, contribuiu muito para a gente estar onde a gente está hoje. A gente teve o mesmo mentor, que foi o Justin Holt, e a gente trabalhou junto o tempo inteiro, sabe. Então, isso, cara, é outra coisa importante, é tipo, é saber de novo, ter humildade para perguntar a alguém, sabe, para ter um colega, para aprender com ele, sabe. E, aí, no final do primeiro semestre do Think Tank, eu decidi virar um text painter, né, quando eu estava texturizando no Oscar, eu falei, cara, é isso que eu quero, é isso, sabe. Comecei a focar nisso, escolhi o Justin Holt como mentor, e aí escolhi meus assets, né, para o meu Demoreal, e, no terceiro período, só trabalhei neles, né, só trabalhei no meu Demoreal, e, o que mais? Comecei trabalhando no Demoreal, terminei o Demoreal. Então, depois do primeiro semestre, é só trabalho, é, os primeiros, os primeiros quatro meses, depois é só o trabalho pessoal, ou vocês ainda têm aulas? Cara, a gente tem, a gente tem, depois, no primeiro semestre, você aprende tudo, você aprende desde animação, modelagem, Photoshop, tudo. No segundo semestre, nas primeiras sete aulas, você continua tendo a aula de tudo, depois da sétima aula, você escolhe a sua especialidade. Então, você vai fazer uma apresentação para os professores, e para os alunos, para os colegas, você vai falar, eu quero ser um texture painter, ou então, eu quero ser modeler, sabe? Sim. Você vai falar, onde você quer trabalhar, e tudo, e depois, quando você escolhe, você começa a focar, então você começa a trabalhar, nos seus assets. Depois que eu decidi, o que eu queria, eu comecei a modelar, minha câmera, minha máscara, e, e, comecei a focar nisso. Aí, no terceiro semestre, você já tem um mentor, que você escolheu, no caso, foi o Justin, meu mentor, e ele vem um mês por semana, para te dar um feedback. Então, ele te ensinava as coisas, como é que fazia, o jeito dele, e te dava um feedback. Falei, tá bom, muda isso, e tal, sabe? Sim. Isso aqui é. E, e outra coisa, cara, uma coisa importante, que aconteceu nesse meio tempo, foi que, por causa do, do OSP, quando eu terminei o OSP, eu comecei a desenvolver outra coisa, foi o, o marketing pessoal, sabe? Uma coisa que eu comecei a fazer bastante. Eu percebi, o quanto o marketing online, para a gente, um artista, que a gente, no final das contas, nós somos nossos próprios empresários, né? Eu penso assim, que você tem que ser a pessoa que vai colocar seu trabalho lá fora, você vai arrumar o freelancer, o seu trabalho, foi aí que eu comecei a colocar meu trabalho online. Só que, quando eu postei o OSP na internet, ele teve uma recepção legal, o pessoal gostou do trabalho, mas, quando eu postei o tutorial dele, cara, foi, tipo, absurdo, saca? Eu, tipo, eu tive uma visibilidade, incrível, sabe? Eu saí no 3D Total, saí no, em vários sites, eu ganhei, tipo, prêmio no 3D Total, sabe? Ganhei a galeria de 2014, sci-fi, eu, eu comecei a receber uma proposta de revistas, sabe? Para sair no início. Então, o OSP foi publicado em três revistas, sabe? Uma revista da França, foi publicada na 3D World, foi publicada na, na revista, lá da Ásia também. Então, assim, nessa época, eu comecei a pensar, cara, é importante você, você saber se vender, sabe? E, e aí foi legal também, que nesse, nesse meio tempo, a escola me convidou para dar um workshop sobre isso, sabe? Porque, porque eu mesmo fiz isso até com a escola, tipo, quando eu vi que eu estava tendo uma visibilidade legal, eu cheguei para a escola e falei, olha, eu acho que a gente precisa mostrar para o pessoal daqui, como é importante eles venderem, eles se mostrarem, se o trabalho deles é bom, sabe? Então, eu dei um workshop falando disso, sabe? Como você coloca seu trabalho na internet, como você se comporta na internet, né? Porque isso é também importante, não é só, ah, terminei qualquer coisa e coloquei. Eu acho que você tem que filtrar o que você faz, você tem que ver, isso é bom o suficiente, porque eu tenho muito trabalho ruim, cara, porque eu nunca vou colocar na internet, porque eu acredito que se você tem um trabalho ruim, se você tem sete trabalhos ótimos, e tem um trabalho ruim no meio, a pessoa sempre vai te julgar pelo trabalho ruim no meio, entendeu? E, então, assim, eu fui ajudando a galera, nesse workshop eu dei um, um, um direcionamento baseado na minha experiência, né? Falando os meus, o que eu passei, tipo, o que deu certo, o que deu errado, e tal, e foi a minha primeira experiência, cara, eu dei um workshop de duas horas e meia em inglês, sabe? Na época eu estava, tipo, tremendo nas pernas, sabe? Como é que eu vou falar inglês, gente? Desse tanto, sabe? Mas, quando eles me ofereceram, porque eu, na verdade, não pedi, eu estou errado, o que eu pedi foi depois, esse, eles me pediram, sabe? Que eles viram o que eu estava fazendo e me ofereceram, pô, pô, você não quer fazer isso? E eu poderia muito bem ter falado assim, cara, eu não sei se eu posso, sabe? Tipo, eu não vou conseguir, mas eu falei assim, cara, eu vou pensar nas consequências depois, sabe? Eu vou falar sim e eu me viro, entendeu? E de novo, até para essas coisas, eu sempre me preparei, então, eu fui para casa, eu criei um outline bonitinho, sabe? Criei slide, sabe? Eu tenho até aqui o slide dele, então assim, eu fui para casa, me preparei para o workshop, para caramba, então assim, cara, olha o trampo, eu já fico pensando, caramba, que, que, tanto de coisa, mas sabe, eu pensei em uma estética para o workshop, sabe? Estão vendo? Estão vendo. Então assim, olha aqui, cara, tipo, tem, você não chegou lá na louca e falou, né? Tipo, você preparou muito bem antes. Preparei, isso mesmo. E isso, cara, eu acho que é o que diferencia você, sabe? Se as pessoas veem o zelo e o cuidado que você tem com as coisas, não importa o que seja, sabe? Não importa se é, se é uma palestra igual essa, foi uma palestra de graça que eu dei, sabe? Muita gente vai pensar, mas é de graça, sabe? Tipo, foda-se. Não, sabe? É uma experiência, e muitas pessoas vão ver aquilo e vão falar, poxa, o Paul é um cara preparado, sabe? Um cara que tem cuidado com as coisas que ele faz. E, então assim, e no final dessa palestra, sabe? Depois eu até passo para vocês esses slides aqui, que eu acho que pode ser até bacana. Stick around. Eu não sei se você percebeu, todo, olha você vê, olha o que eu coloquei, todo o trabalho aqui tem referência ao título. Você percebeu? Sim. Olha esse aqui, por exemplo. Então assim, cara, eu coloquei tempo nisso, sabe? E de novo, stick around. Esse é o mais leiro de todos. Mas, cara, e assim, de onde veio, por exemplo, para fazer esse slideshow, né? Eu aprendi isso onde? Na faculdade, porque eu tive aula de Photoshop na faculdade, né? Eu, eu, eu estudei design por um tempo também, sabe? Porque eu comprava livros de design, então me interessei muito no design. Então assim, de novo, background, tudo vai adicionando coisas na sua carreira, na sua vida, sabe? Identidade visual, tudo isso conta, sabe? E quando eu dei esse workshop na Think Tank, os diretores ficaram muito pressionados, sabe? Porque eu era um aluno, eu estava no segundo período, eu estava dando um workshop na escola, entendeu? Então, está até aqui uma, uma foto. deixa eu mostrar aqui, eita. Então aqui foi o dia do workshop que eu dei lá. Uma galera. Ah, que legal. Que maneiro. Assim, o mais engraçado é que metade da galera aqui é da minha sala, sabe? Então assim, tipo, da minha sala, da minha sala, eita, da minha sala, da minha sala, e, mas assim, o que ajudou também foi que eu conhecia todo mundo que estava na palestra, então assim, foi mais tranquilo, né? Tipo, não teve aquela pressão de tipo, pô, essa galera vai achar que eu sou retardado, né? Então a galera me ajudou também bastante, mas o que aconteceu depois da palestra foi que o diretor me via como um profissional já, sabe? Já me via como uma pessoa responsável, profissional, e eu criei um diferencial na escola, entendeu? Eu já tinha criado o diferencial. Então procure criar o seu diferencial, não importa o que seja, e você não precisa passar em cima de ninguém, sabe? Você não precisa atropelar os outros, você pode construir o seu próprio caminho sozinho, sabe? Tipo, então, isso foi me ajudando bastante. Então quando eu terminei o meu Demoreal, antes mesmo de terminar o meu Demoreal, porque eu estava terminando a minha câmera, o meu professor, que foi o Mesh, que eu te falei, que deu, né? Que já deu a palestra pra gente, ele era o meu professor de luz e render, no segundo período, ele foi meu Global Mentor, no terceiro período. ele chegou um dia, quando eu estava terminando a minha câmera, lá, e falou assim, pô, eu falei de você pro meu lead lá na Skinline, e eu acho que eles vão contatar você logo. Aí eu falei, mentira, sabe? Sabe o que eu sei que não acredito? Sabe aquela coisa assim, tipo, sabe aquela coisa assim, tipo, a gente marca, vou marcar, sabe? Eu pensei que era tipo, vou marcar da vida. Aí eu falei, tá, tipo, beleza. Cara, passou umas semanas, eu recebo o e-mail na Skinline. Aí eu fiquei assim, fiquei meia hora, né, pro e-mail, assim, De novo, e eu acho que era perto de 1º de abril também, aí eu falei, cara, de novo. Que gozo. Ah, tá histórico. Aí, é, 1º de abril é, é bom, mas, mentira, não é 1º de abril não, isso foi só pra dar uma zoeira, mas, enfim, aí eu fui pra entrevista, cara, cheguei lá, e, de novo, assim, tava super tranquilo, mentira, não tava super tranquilão, tava bem nervoso, e, cara, eu tava igual criança, sabe? Eu cheguei lá, igual menininho, entrando, aí olhando pra todo mundo, assim, oi profissionais, e, entrei na salinha, e, cara, foi gostar pra caramba, eu só tinha uma, eu só tinha a máscara, cara, tipo, eu só tinha a máscara, meu demoriu, então, assim, eu falei, cara, esses caras vão me destruir aqui dentro, sabe? Mas, olharam, falaram, tipo, muito foda seu trabalho, só que eles perguntaram, a gente usa 3D Max aqui, pra fazer, você usa o 3D Max? Aí, eu falei, uso, sou, tipo, sou bem prolífico com ele, inclusive, cara, eu nunca tinha usado o Max na minha vida, eu nunca tinha aberto o Max, aí, ele falou, não, então, já que é assim, você não falou do que eu tô contratado, eu falei, não, beleza, mas eu senti uma positividade, cara, quando eu fechei a porta, eu falei, puta que pariu, velho, que merda que eu fiz? O que que eu fiz? Aí, tipo, cara, a primeira coisa que eu fiz em casa, foi lá no site do Autodesk, baixar a versão educativa, e aprender Max, entendeu? Aí, aí, cara, tipo, passou um tempo, aí eles me contrataram, fui contratar, cara, e outra, ah, tinha uma coisa também no meio, no Halloween de 2014, eu tive um problema alcoólico aqui, que eu bebi pra caramba e tal, aí, depois que eu acordei no outro dia, eu falei, eu não vou beber até conseguir o emprego, isso foi em outubro de 2014, cara, eu fiquei de outubro até junho, foi quando eu recebi o e-mail, sem beber, eu fiquei dez meses sem beber, como promessa, e era uma promessa pra mim mesmo, sabe, era tipo assim, eu não vou beber até conseguir o emprego, então, assim, e foi legal, porque, engraçado que quando, quando eu tive que beber mesmo, não foi pela bebida, foi mais pelo, é, foi, mas foi mais pelo, cara, mas o mais legal foi isso, foi tipo, foi se desafiar, entendeu, foi tipo, foi se, se desafiar, e mostrar o que você consegue, sabe, foi bem bacana isso mesmo, aí eu consegui o emprego na Skinline, e cara, primeira semana, sabe, eu já, eu tava, assim, sério, eu cheguei lá igual moleque, tipo, eu acho que até hoje eu sou igual moleque, sabe, eu chego, eu fico assim, cara, tem um cara do meu lado trabalhando, sabe, no Batman, sabe, quando eu cheguei lá, eu tava terminando o Batman na época, o Batman na S&M, e eles estavam começando o Independence Day 2, que era que eu ia trabalhar, cara, sério, eu ficava, assim, tipo, muito, muito, maravilhado, tô emocionado, enfim, eu fiquei muito maravilhado, assim, eu cheguei lá, e até hoje, eu te falo a verdade, claro, você tem dias, você tem altos e baixos, é um emprego como outro qualquer, sabe, mas, mas, a felicidade que eu tenho de estar trabalhando em coisas que eu sonhava, é inexplicável, sabe, porque, igual eu falei lá no início, nessa minha, na minha carreira, eu fui passando por diversos problemas, não de problemas, diversas profissões, né, eu comecei como videomaker, depois eu trabalhei um pouco como publicitário, trabalhei um pouco como ilustrador, fotógrafo, e caí em motion graphics, depois eu virei compósito, então, assim, e hoje eu virei um texture painter, então, assim, não tem nada relacionado, assim, tem, tá relacionado, porque tá dentro da, né, da artística, mas foram tantas, foram tantas idas e vindas, sabe, que eu olho pra trás, eu fico feliz que eu passei por tudo isso, sabe, eu fico feliz que eu tive todas as experiências, porque elas fazem, elas constroem o artista que eu sou hoje, eu acho que isso também vale pro futuro, porque eu não sei se eu vou ser um texture painter pra sempre, sabe, quem sabe no futuro eu vire, tipo, vendedor de coco, sabe, e eu vou ser um vendedor de coco feliz, sabe, eu quero ser um vendedor de coco, criativo, sabe, eu quero ser um vendedor de coco, e vai vender um coco de uma forma diferente, entendeu? Então, se valorize tudo, todo o seu trabalho, tudo que você trabalha, se você tá trabalhando hoje, sabe, igual eu falei, vendendo coco, e você quer ser um artista, sabe, venda seu coco da melhor maneira que você pode vender o coco, sabe, seja um vendedor de coco diferente, e no seu tempo livre, trabalhe no que você sonha, sabe, outra coisa, ah, vou falar, tá, não, vendedor de coco, ah, tá, na Think Tank também, eu trabalhei como segurança da escola, quando, antes de conseguir emprego, eu trabalhei como segurança da escola, o que que é isso? Depois do certo horário, os alunos trabalham lá pra, tipo, limpar a escola, pra ganhar um dinheiro extra, sabe, então, eu trabalhei limpando banheiro, limpando salas, sabe, então assim, isso também eu tiro como experiência, sabe, o que que eu aprendi com isso? Eu aprendi, tipo, a valorizar, sabe, tipo, o trabalho, qualquer, qualquer trabalho que seja, tipo, nunca tive vergonha disso, e também até no Brasil, já fiz trabalhos desse tipo, já, trabalhei nesse tipo de trabalho também, então assim, todos esses trabalhos, vão te acrescentar alguma coisa, sabe, nem que seja humildade, pra você aprender a, parar de ser babaca, sabe, respeitar os outros, você vai aprender alguma coisa, né, com certeza, então, então, é muito, é muito bacana, assim, olhar, olhar, tipo, olhar a sua vida, assim, de outro ângulo hoje em dia, né, e não sei, vai ser engraçado pensar nisso, e ver essa palestra daqui a alguns anos, sabe, e falar, poxa, mas você estava, você estava tão errada, né, mas você estava muito certo, não sei, não sei, é, eu acho bacana, foi muito bacana, assim, ouvir a tua história, porque, é, você sempre, está sempre se propondo desafios, né, pra você, então, seja aí na bebida, aprendendo a meditar sozinho, ou até aprendendo a desenhar, né, você está sempre se estimulando, e com isso você vai crescendo cada vez mais, né, e isso é importante, né, se propor desafio, e não ficar sempre no mesmo lugar, exatamente, coisa de humildade, né, não achar que você faz um desenho, e achar que está bom, você tem que estar sempre, com um olhar crítico, olhando o seu desenho, e falar, o que eu posso melhorar nisso, pra você crescer, né, e isso a gente vê muito nessa juventude, eu estou falando igual o velho agora, mas o juventude, sim, o velho, você vê muito, você vê muito, nos artistas, hoje em dia, na era da internet, as pessoas esperam muita aprovação, sabe, e uma frase, até que o Thiago Reuser falou, que é bem legal, é tipo assim, não buscar reconhecimento, e sim, conhecimento, sabe, hoje, eles procuram reconhecimento, muito rápido, as pessoas querem, eu não vou me colocar fora disso, porque eu vou fazer isso também, sabe, quem não quer ser reconhecido, quem não quer falar, poxa, esse cara, quem não quer ser reconhecido igual um grassete na vida, ou então, igual um glauco na vida, só que, você pensar no trabalho deles, eles tem uma longa jornada, entendeu, eles estão caminhando, tem tempo, e você pode perceber que eles não colocam, qualquer coisa por aí, então, eles buscam conhecimento em primeiro lugar, e depois eles se preocupam com a minha vida, entendeu, então assim, e não procure também a, não procure essa visibilidade de início, sabe, tipo, ela vem com o tempo, ela vem quando as pessoas percebem que você é um cara, principalmente se você é um cara que compartilha com você, sabe, que é uma coisa muito importante hoje, e que eu sempre estou falando, vamos fazer, com todos os trabalhos que eu tenho, eu faço um breakdown, eu faço um main off, porque eu quero compartilhar, eu quero, porque eu lembro, eu lembro que eu não tinha acesso a nada, mas tiveram alguns tutoriais, mesmo que fossem bem simples, eles me ajudaram, sabe, eles me ajudaram a caminhar, então eu quero ser aquela pessoa hoje, que ajude, que ajude aqueles, os jovens lá, que estão começando, então, não precisa ser jovem, não, qualquer pessoa que esteja começando em 3D, eu quero ajudar eles a começar, eu quero ajudar eles a caminhar como eu caminhei, entendeu, então, eu acho que você como artista, não é obrigação, porque eu acho que ninguém tem obrigação de fazer nada, mas eu acho que é legal você devolver a comunidade, sabe, se você aprendeu nela, devolva, sabe, palavras de sabedoria, mas é verdade, momento de inspiração, momento de inspiração, está, 15 segundos de pausa, 15 segundos de pausa, compartilhem meus amigas, compartilhem jovens, 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 compartilhem, estão aqui, 15 anos, 15 anos, ai ai, mas, mas assim, Sim, senhor... Uma coisa... Agora conta um pouco... Conta um pouco... Você trabalhou nele ou comprou? Ganhei. Conta um pouco da sua experiência aí na Scanline. Cara... O seu dia a dia de trabalho... Como foi... Como foi mudar, tipo... Do mundo de... Beleza, agora estou onde teoricamente eu quero... Como que é mudado? Como que se dá o aprendizado depois, sabe? Na produção... Como acontece o aprendizado Quando você já está em produção Ele é muito mais rápido Você tem uma demanda muito grande Por estar se atualizando? Como funciona o dia a dia de tudo? Cara... É engraçado porque... No início eu tinha muito aquele sentimento E hoje de vez em quando eu tenho também Sabem que eu estou lá, sabe? Eu acho que eles me colocaram lá sem querer E eu estou lá, tipo... Sem querer, sabe? Tipo... Eu tenho muito esse sentimento, assim... Eu fico lá, tipo... Meu Deus, eles vão me descobrir, eles vão me demitir, sabe? Tá de zoeira, né? E... Porque não, cara... Sabe quando você trabalha numa coisa muito legal E você faz coisa legal E você não tem a pressão Porque, cara, te falo a verdade Eu estou trabalhando lá tem quase um ano na Skinline Não teve um dia que eu falei Cara, eu odeio esse trabalho, sabe? Tipo... Sempre é muito tranquilo Tranquilo até demais Às vezes eu fico até com medo, sabe? Porque... Porque os trampos são bem bacanas, sabe? Não sei se vocês viram o trailer do Independence Day 2 Vi Cara, ficaram bem bacanas Bem bacanas os trailers e tal E, tipo assim, a gente não fez tanto Overtime, hora extra Lá Eu acho que eu só fiz lá uma vez, assim Por uma semana, assim... Direto, quase E... E... E assim... Eu acho que pra gente que é brasileiro também A gente é muito acostumado, né? Com trabalhar pra caramba Porque a gente trabalha... Eu trabalhei no estúdio no Brasil E eu ficava horas Ficava 14 horas lá, sabe? E não tinha hora extra E aqui, cara Tipo, você trabalha 8 horas, né? Normal 8 horas normais E você é muito bem pago pela hora extra Muito bem pago mesmo, sabe? Então, tipo Quando você fica um pouquinho a mais Não é um problema, ok? Você vai ser pago, sabe? Então É bem bacana Então, assim No meu dia a dia é bem tranquilo Eu chego lá E a gente tem um software que fala Que você tem que fazer, né? Então, geralmente a gente tem um... Como eu trabalho mais com textura e look dev Assim, eu sou generalista lá Então eu faço meio que de tudo Um pouco Mas eu sou mais focado em textura e look dev Então Às vezes você tem um asset Que você trabalha nele por um tempo Você recebe um modelo de alguém, né? Ou então você mesmo faz Depende muito do projeto E aí você termina a textura Termina o shader E publica ele, sabe? Aí você vai ter aprovação Para o review, né? Vai ter os days, né? Que o pessoal vai ver Se aprova ou não Se tem alguma coisa para acrescentar Aí eles aprovam Se aprovou, beleza Você passa para outro asset Se não Você trampa mais nele um pouco Aí eles te dão mais um prazo E... E é isso, cara É bem simples Tem hora que eu fico Se eu soubesse o quão Não simples Mas se eu soubesse o quão Tranquilo eu estou Eu acho que eles iam me pagar menos, sabe? Mas... Mas é muito... Mas eu acho que é muito essa mentalidade brasileira Porque eu vejo muito o pessoal daqui Eles acham que eles trabalham muito, sabe? E eu, como brasileiro Eu acho que eu trabalho muito pouco, sabe? Eu acho que eu trabalho quase nada Então... Eu acho que eles estão certos, sabe? Eu acho que a gente não deve trabalhar igual condenado Eu acho que a gente tem que trabalhar em um horário honesto, justo E aproveitar seu dia, aproveitar sua vida, né? E... Então assim Quando eu comecei a trabalhar Eu comecei a aproveitar minha vida mais, assim Porque quando eu estava na escola, cara Eu não tinha vida social Eu não... Tipo... Não saía nunca, sabe? A questão de economizar grana também E tal Morava na sala dos outros e tal E hoje em dia eu prezo muito pelo meu tempo livre também, sabe? Por mais que eu prezo bastante o meu trabalho É o trabalho pessoal, né? O trabalho autoral Que eu continuo fazendo vários Que eu acho que é a melhor forma de você desenvolver Na verdade Acho que é fazendo seus próprios trabalhos Eu valorizo muito você sair com... Por exemplo, eu namoro E a minha namorada a gente está sempre saindo fazendo coisas diferentes A gente vai juntar A gente, sabe? Que isso também ajuda a descarregar, sabe? Claro que você vai ter momentos que você trabalha pra caramba Você não tem tempo pra muita coisa Mas... Igual por exemplo A gente está indo agora pro... Pro Havaí Em... Em junho A gente vai ficar lá 11 dias na Bahia Então assim... É aquela... Hã? Hã? E valer Mas aí, quem vai cantar... Eu te amo lá Mas... Mas Então é importante você ter esses break Federal também, sabe? Sabe? Se apresar por essa sanidade mental Que é uma coisa que eu nunca pensei muito Quando eu estava na Eleven Tank Que eu não tinha sanidade mental nenhuma, nenhuma Sabe? Eu ficava trancado na escola eu ficava literalmente às vezes 12 horas sentado sabe, só pra ir no banheiro e não conversava com ninguém às vezes, sabe, tinha alguns momentos assim e eu acho que naquela época fez sentido, sabe, pelo tanto de foco que eu coloquei no meu trabalho, mas hoje em dia eu prezo muito pela sanidade mental, sabe, pelo tempo livre sair aproveitar, curtir ler, sabe então a Skinline, cara ele me proporciona isso também, sabe uma empresa que eu não tô fazendo muita hora extra eu tô super feliz por isso e também, sabe aquela coisa de tipo a diferença de um trabalho pessoal e do trabalho mesmo, é que o trabalho pessoal você nunca fica livre dele você fica sempre pensando, poxa, o que eu vou fazer e tal e na Skinline, eu saí do trabalho hoje em dia eu aprendi a falar, cara, amanhã eu penso neles sabe, tipo, eu não vou ficar tipo, remoendo aquilo quando eu vou pra casa claro que no fundinho do seu coração você tá pensando nele, sabe mas você não, tipo, eu não tô eu não fico entrando no Max em casa e tentando descobrir a não ser uma coisa muito específica e muito legal às vezes eu faço, sabe tipo, ah, quero aprender mas faz um shader, sabe um shader muito louco mas é mais é mais por difressão do que por desespero, sabe eu não percebi isso lá e outra coisa também bacana, cara que eu acho que é a coisa mais legal do mundo é o networking, sabe eu acho que no momento que você entrar no mercado de trabalho em visual effects aqui você não precisa preocupar muito com com divulgar seu trabalho, sabe se você fizer um bom networking onde você trabalha sabe, você sempre vai conseguir um emprego você vai conhecer várias pessoas você vai fazer amizade com elas e você vai pular de empresa pra empresa, sabe então, assim hoje eu já tenho quase um ano de skinline eu tenho certeza que quando eu quiser sair de lá eu tenho amigos que eu falo assim ah, eu trabalhei com Paul, sabe então outra coisa que é importante que eu aprendi lá atrás e que eu coloco na minha vida hoje é de novo ser humilde pra pra tipo, não achar que é melhor que os outros que ninguém, sabe porque isso vai te levar longe porque nessa indústria ela é muito pequena ela é é um ovo dessa mania e todo mundo se conhece, sabe se você fizer alguma merda em alguma empresa as pessoas vão saber as pessoas vão falar e você vai ficar mal falado e você nunca mais vai trabalhar nessa indústria você vai ter que trabalhar sei lá pornô tipo, pornô 3D sei lá qualquer coisa aleatória mas é complicado, sabe tipo isso é muito bom porque você pode conseguir os empregos facilmente mas também é complicado se você for uma pessoa com personalidade forte sabe não souber lidar trabalhar em grupo, né você tem alguma pergunta específica também assim sobre sobre como, tipo assim como conseguir, né eu acho que posso falar um pouco disso também de como esse processo de pra pra quem não tá aqui, né como pode como você pode conseguir o emprego aqui isso pelo que eu já conheço e como tá o mercado aí necessariamente assim tipo, você precisa deixa eu só no banheiro tá rapidinho, vai lá já volta já volta nossa, você foi indo no banheiro mais rápido que eu já vi você foi mijar? ele mexeu dentro da garrafa ali vocês nem viram ele mexeu dentro da garrafa já tomou credo outra coisa que eu tenho aqui não fale nada, Thaís na hora que eu liguei aqui a gente escutei um palavrão já ah, que irado olha o que eu acho ele namorado eu me dei o seguinte por exemplo nossa, namorado nossa, que irado bacana poxa parece de aniversário porra, foda foda, foda, foda o mercado daí tá propício pra contratar bastante gente tá bem aberto e assim pra você arranjar um emprego daí você precisa necessariamente seguir esse caminho tipo de ir estudar pra facilitar conseguir o visto e daí arranjar um emprego aí pra conseguir permanência ou você pode por exemplo sei lá ter um trabalho bom daqui do Brasil e alguma empresa aí do Canadá te ver e querer te levar pra aí tá, eu vou responder primeiro a última depois eu volto pra primeira lá sim tá ah qual foi a primeira mesmo? esqueci a primeira a primeira foi a primeira foi se o mercado aí tá propício pra contratar gente ah tá claro é porque eu vou responder as duas é uma só vai responder as duas tá sobre o mercado sobre o mercado está propício pra receber pra contratar pessoas de fora principalmente brasileiros eu vou responder essa pergunta dando um exemplo de uma coisa que aconteceu essa semana até tem um cara que ele eu não conheço que trabalha dentro do Brasil ele é um artista bem foda já conheci o trabalho dele pra caramba inclusive eu usei o tutorial dele pra fazer o Wasp na época assim como referência né que ele me juntou com bastante coisa esse cara ele chegou pra mim essa semana e perguntou se Skinline como é que ele o processo de aplicação pra Skinline saca e cara eu falei com ele assim cara eu sou fã do seu trabalho tipo sou o Tiet do seu trabalho gosto pra caramba e a gente tá contratando sim e quer saber de uma coisa aí eu falei peraí eu fui lá e conversei com a minha com a minha lead na hora e ela é a mulher que contrata as pessoas ela cê do meu lado mulher ela que dá a luz verde né pro pessoal que vai contratar aí eu mostrei o trabalho dele na hora falei que ele é foda falei que eu gosto muito do trabalho dele e tal e ela falou pô fala pra ele aplicar pelo site que eu dou meu aval aqui gostei pra caramba dele cara tipo coisa mais teoricamente mais simples do mundo né e aí eu falei cara velho tipo aplica pelo site que ela já sabe seu nome que eu já passei e tomara que dê certo sabe assim eu acho que o aval dela é bem forte lá dentro só precisa ver algumas coisas mas a empresa algumas empresas como Skinline é muito tranquila esse processo de dar vistos que é o mais difícil né que é o dar o visto de trabalho se o artista for bom cara eu acho que não tem problema nenhum pra ele sabe então aconteceu isso com ele ele ficou até surpreso porra eu vim aqui pra te perguntar uma coisa sabe mas isso cara eu acho que é mas assim mas eu tô falando isso mas não quer dizer tipo ah vou mandar um e-mail vou mandar um mensagem pro Paul e ele vai mandar um emprego não é assim cara é tipo se o trabalho é bom saca se o trabalho é bom você tem uma história igual esse cara eu indiquei ele eu não conheço ele pessoalmente não conheço ele nunca conversei com ele antes mas eu vi pela presença dele na internet que ele é um cara que compartilha sabe ele é um cara que compartilha tutorial ele é um cara que compartilha conhecimento e por essas atitudes eu julguei ele entendeu então assim aquilo que eu falei atrás as pessoas vão te julgar pelas suas atitudes entendeu se ele fosse um cara que tivesse só um trabalho legal e nunca compartilhasse nada talvez ele entendeu sim e eu acho engraçado assim que que eu você indica alguém você coloca a sua mão no fogo sabe então foi engraçado chega um cara pra mim perguntando se eu podia colocar meu nome no currículo dele sabe tipo eu falei pode mas eu não conheço o seu trabalho e se alguém perguntar eu vou lá que eu não conheço entendeu sim então assim eu acho que você tem que pra você eu acho que o mercado aqui tá bom sim tá ótimo agora eles estão contratando bastante Vancouver é a nova Hollywood sabe pra visual effects as melhores empresas do mundo estão aqui hoje o problema não é nem vagas de emprego o problema é qualidade de profissionais e e também o visto complica né assim se você precisar de o visto você tem que ser melhor ainda pra empresa porque esse visto que eu tenho por exemplo a empresa tem que dar um valor pra te contratar ela tem que pagar uma taxa pro governo pra poder te contratar ou seja você tem que ser muito valioso pra empresa entendeu e você tem que mostrar ser valioso pra ela e aí né o que indica é importantíssimo né claro então assim conheça pessoas na internet sabe compartilhe seja uma pessoa agradável mas eu acho assim que hoje em dia a gente tem igual se você chegar pra mim hoje mandar um e-mail mandar um ou pedir alguma dica eu vou te ajudar de coração aberto o Gustavo tá aí sabe disso que você começou assim né você mandou me nada e hoje a gente tá aqui tipo conversando mas eu acho assim se você é educado se você tem uma pergunta elaborada tipo todo mundo vai te responder cara todo mundo vai te responder mas aprenda a conversar com as pessoas também sabe seja educado seja sabe não chega só achando que a pessoa é obrigada a te ajudar né então assim o mercado tá muito bom você só precisa criar um portfólio sólido e pra criar um portfólio sólido eu acho que você tem que dar uma olhada no que as pessoas estão fazendo na internet né ver as pessoas que trabalham na indústria e ver o demoriu delas ou então o trabalho né as fotos sei lá as imagens e tente não copiar mas fazer o seu trabalho baseado naquela qualidade sabe olha pra aquilo e fala aquela essa é a qualidade que eu quero alcançar né eu estou falando só uma coisinha que eu queria muito agradecer assim a nessa carreira tipo na minha trajetória e tal por mais que não seja tão longa eu quero só agradecer a todos os meus mestres sabe tipo eu acho que a gente tem que valorizar muito os nossos mestres e o Ria Monte tá incluso neles sabe porque todo mundo que faz parte da minha vida todo mundo que me ajudou a construir pra construir eu devo isso a eles eu não falo que isso é um mérito só meu eu compartilho muito com eles essa trajetória o sucesso porque se não fosse a humildade deles em passar o conhecimento de tudo que eu estou falando aqui se não fosse essa humildade essa 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 dedicação de todos os meus professores e mestres que eu tive eu não estaria na metade do caminho sabe então agradeço muito todo mundo que eu citei até eu não citei ainda a Euminis que foi minha primeira professorinha lá de 2006 o Marcos Palmer eu já falei o Ria Monte os meus professores da TengTeng os professores que eu tive na PUC sabe não vou lembrar de todos os nomes mas eles sabem quem são tem sempre aqueles que vão te atrapalhar também um pouquinho que vão me atrasar quase te dar um pouco mas eles sabem mas eu acho que é sempre importante de valorizar nossos mestres sabe eu acho que é uma coisa que pouca gente faz hoje às vezes a pessoa não dá muita importância para o professor e hoje eu sou um professor na TengTeng também eu dou aula lá eu sou um global mentor que eu dou eu basicamente dou suporte aos alunos com textura e tal então eu vejo como é importante essa profissão sabe e vocês também vocês estão dando aula vocês sabem disso acho que é muito complicado você ir para a frente de uma sala de aula e o aluno não está olhando para você o cara não está nem para você então eu sou muito grato a todos eles e eu acho que todo mundo devia respeitar essa pessoa de uma maneira assim aqueles professores que eu estou falando que são inspiração acho que a gente tem que respeitar muito eles que eles são fodas é verdade concordo acho que a gente tem que deixar o agradecimento para você tipo pela pela disponibilidade por estar aqui com a gente por estar passando sua experiência contando um pouco da sua história para a gente aqui não sei gente vocês tem mais alguma pergunta da minha parte acho que não acho que ele falou tudo que tinha que falar tudo claro você não precisa nem entrevistar o cara o cara já fala tudo ele já mata tudo ele é tão organizado gente que ele já responde ele já vê quais perguntas a gente vai fazer e responde todas aqui as perguntas todas no diário em mesa o Gustavo o Gustavo ia perguntar isso então pode falar isso você já previu tudo a data do diário isso que é o diário também só que esse aqui eu falei o seguinte eu vou dar uma palestra aqui hello my friend tomorrow I will be giving a workshop for an online school in Brazil so I have to prepare myself for it workshop topics em português aí comecei a colocar em português isso é um saco olha gente vivendo e aprendendo aprendendo com o Poe sempre é isso aí Poe pra fechar então eu acho que pra fechar a gente só vai ver a demonstração do Poe aqui a gente vai pôr isso Poe como capa eu posso mostrar eu posso mostrar uma coisa também tipo uma coisa que eu faço não é uma qualidade mas dá pra você ver dá pra ver é sua escápula é isso? é uma escápula ai meu Deus caraca como você escapa ela faz isso? caraca ela dança cara você canta a musiquinha ela dança tut 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 sabe o melhor que eu fazia isso? eu fazia isso na igreja cara tipo eu ia pra igreja aí eu pegava a loja aí eu ajoelhava aí tinha umas velhinhas atrás de mim aí eu falava meu irmão olha pra elas e fala como é que elas vão reagir aí cara aí eu começava a rezar e ficava me ajuda as velhinhas piravam atrás então é isso pessoal obrigada vai ter a parte 2? vai ter uma demo? é isso? vai vai ter a demo então então vamos pra parte 2 fica ligado fica tchau obrigada Paul por essa oportunidade é muito bom falar com você espero tenho certeza que todo mundo gostou são exemplos de humildade exemplos de organização tem uma escápula bem doida e esse é o Paul galera então pessoal eu queria agradecer a todo mundo que assistiu agradecer também a escola agradecer a todos vocês pela paciência desculpa que eu falei um pouco demais eu acho que não deixei ninguém falar mas espero ter ajudado em alguma coisa e se vocês tiverem alguma dúvida algum questionamento já pode mandar mensagem em qualquer momento é igual eu falei só não chega falando assim e aí mano te conheço sabe estou zoando mas podem podem mandar perguntas qualquer coisa vai ser um prazer responder e ajudar então é isso muito obrigado até mais até mais gente tchau galera falou galera uuuhu Tchau, tchau.